Lá no CEM não tem médico, tem mais de quatro meses que não tem médico, que eu tô aguardando pra ano que vem pra me ser consultada. Tô pagando médico particular pra pegar receita controlada, porque não tem médico pra dar receita, não tem broco de receita azul, tem quatro tipos de remédio que eu tomo, tenho problema de ansiedade, infelizmente sou bipolar, como que eu vou ficar sem médico até ano que vem, não tá tendo psiquiatra. Bom dia pra quem tá em casa, bom dia pra quem tá no trabalho, bom dia pra senhora minha amiga, quem mandou esse vídeo. É, eu tô no começo do programa e a gente já adquiriu esse hábito de começar o programa oportunizando a nossa audiência de poder externar aquilo que não tá satisfeito. E a primeira reclamação, a primeira provocação, é assim que eu tenho chamado, vem para a área da saúde. E em Cuiabá a saúde está sendo administrada por determinação da justiça ao gabinete de intervenção. Então, eu tô nos segundos iniciais do programa, vou dar satisfação pra senhora e é muito provável que a nossa equipe de produtores já tenha a resposta dessa provocação que a senhora inicia o nosso programa dessa quinta-feira, dia 19 de outubro. Alguns outros assuntos, comandantes, eu sei que vai estar na escalada, mas nós estamos aqui falando de um assunto que repercutiu praticamente em todos os colegas jornalistas, em TV, site, rádio, esse assunto aí, Avenida Fernando Correia da Costa, nós tratamos tanto no jornalismo policial quanto no jornalismo comunitário. O jornalismo policial, porque infelizmente foram feitos boletins de ocorrência, várias ocorrências aconteceram nesse trecho, onde iniciou o recapeamento e infelizmente não foi finalizado. A imagem que a senhora, que os senhores estão vendo, é de um de muitos acidentes que aconteceram em função desse desnível do asfalto de 4 a 5 centímetros, o que colaborou demais pra que motociclistas caíssem e se machucassem muito. Bom, essa foi um dos dias em que o Franciel tava gravando ali o que nós chamamos de cabeça no jornalismo, né? Fazer a cabeça da matéria, sabe? Foi pra frente da ambulância que faz o resgate do SAMU, homens e mulheres do SAMU, enquanto atrás acontecia mais um acidente. Pois bem, nós oportunizamos aqui, entre as autoridades, me lembro que provocamos o presidente da Câmara Municipal, o vereador Chico 2000, porque nós provocamos os vereadores, para que provocasse a Prefeitura, a Secretaria de Obras, o porquê esta obra estava e está paralisada. Naquela ocasião, o vereador Chico 2000 pontuava de que a usina que produz aí a camada massa asfáltica teria uma peça que infelizmente estava com problema e essa peça não havia chego ainda, o que estava fazendo com que a obra estivesse paralisada. Acionamos também o diretor de trânsito da CEMOB, o Michel Diniz, para que desse uma ordem de serviço e fosse colocado sinalizadores dos dois lados da Fernando Correia, para que quem estivesse transitando nela pudesse visualizar de forma antecipada que trechos desse asfalto está desnivelado e poderia ocasionar um acidente. Pois bem, mesmo sendo uma obrigação da empresa que ganhou a licitação para fazer o recapeamento, a obrigação seria dessa empresa colocar o sinalizador. Não colocaram. O diretor de trânsito da CEMOB assumiu um compromisso que em 24 horas colocaria os sinalizadores. Em 5 horas foi colocada a sinalização, como você deve estar reparando nas imagens, que hora e outra o comandante está ali alterando. O programa de ontem nós colocamos ali, era muito fácil ver a sinalização mesmo durante o dia. Na fala do presidente da Câmara, o Chico 2000, foi condicionado que hoje, quinta-feira, voltaria homens a trabalharem nesse trecho da Fernando Correia. Eu hoje pela manhã, e digo com muita naturalidade, eu hoje pela manhã estava me preparando para apresentar o programa, quando tive uma grata surpresa, eu disse uma grata surpresa. Recebeu uma ligação do vice-prefeito e secretário de obras, Estopa. E o Estopa, ele com muito respeito, ele costuma ser assim, muito respeitoso a todas as pessoas. Ele disse, Pop, eu preciso dar uma satisfação para os seus telespectadores, porque eu assumi um compromisso com o presidente da Câmara e com a sua audiência, de que hoje, quinta-feira, a equipe da empresa que ganhou a licitação já estaria lá trabalhando. Eu digo, olha, prefeito, se o senhor quer dar essa satisfação, não é para mim, porque você não deve satisfação nenhuma, para a audiência, eu topo. Seria possível o senhor participar por telefone? Ele disse, topo. E aí o Denis deu uma ideia que eu achei ainda melhor. Ele falou, Pop, por telefone vai ser só a voz do vice-prefeito. Peça a ele, se possível, ele gravar um vídeo. Hoje a tecnologia permite que o celular, por menos modernidade que tenha, tenha a possibilidade de gravar. E ali ao fundo você está vendo. O vice-prefeito, que é secretário de obras, o Estopa, gravou um vídeo explicando para o senhor e a senhora. Para mim, o vice-prefeito não deve satisfação nenhuma. Para o senhor e para a senhora deve. Então, o vice-prefeito e o secretário de obras, ele passará a explicar o motivo de hoje, quinta-feira, ainda não ter homens trabalhando neste trecho de recapeamento da Fernando Correia. Ele assume um compromisso publicamente, não assistiu o vídeo, o Denis e o Vini, que dirige o programa, também assistiram. E ele assume um compromisso de data, de quando será entregue a Fernando Correia em definitivo. Então, eu quero começar o programa hoje, diferente, ao invés da escalada. Eu quero oportunizar o vice-prefeito e secretário de obras, o Estopa, de responder para a nossa audiência algo que nós iniciamos aqui sobre a Fernando Correia. Por favor, senhores. Inclusive, já tinha passado ao presidente da Câmara, passado ao próprio programa, que nesta quinta-feira nós estaríamos retomando o recapeamento da Fernando Correia. Isso foi impossível porque a construtora que está fazendo a obra lá teve a sua usina danificada. Então, eu queria pedir desculpa a todos os cuiabanos e assumir um compromisso, que neste sábado nós estaremos retomando a obra da Fernando Correia e entre sábado, de sábado a quarta-feira, ela estará totalmente recapeada. Peço desculpa a todos e reafirmo. De sábado a quarta-feira, Fernando Correia totalmente requalificada. Muito obrigado a todos. Estamos juntos. Ó, vice-prefeito, secretário Estopa, eu quero aqui repetir o que disse ao senhor no telefone hoje. Todos os enfrentamentos que faço ou faço com responsabilidade para o ocupante de um cargo público, ocupante de um cargo eletivo. No caso do senhor, o ocupante de um cargo público, e o senhor está no sistema desde quando o Roberto França era prefeito. Eu tenho pontuado aí que de todos os pretensos candidatos a prefeito, o senhor é aquele que conhece, de fato, os maiores problemas da cidade. Eu já disse aí que o maior problema que pesa contra o senhor é de quem o senhor é vice, né? Do Emanuel Pinheiro. A quantidade de buracos que tem na cidade, a quantidade de problemas que tem na cidade. E se todas as vezes o senhor repetisse essa postura que é costume ter do senhor, era muito melhor. O que não bate, e eu falei isso para o senhor no telefone hoje, o que não bate são as respostas que chegam da vossa assessoria de comunicação. Não são do mesmo nível da vossa competência. E não falo isso para lhe agradar. Não bate. E repetir isso ao senhor. E o senhor me diz, Pop, assuma o compromisso. Você, a tua equipe, pode ligar direto no meu celular e eu vou responder. Faremos isso. Não desprezando os colegas jornalistas que assessoram. É que as respostas que chegam da Secretaria de Obras não batem com a competência que o senhor já demonstrou. Respondido aí para a população sobre a Fernando Correia. Eu tenho outros questionamentos. Eu tenho. Irei fazê-los mais adiante. Sobre a Rua das Óticas, que fica ao lado da Prefeitura, o esgoto a céu aberto. E eu tenho um pop-up que vai ao ar de novo. Que mais uma vez o telespectador mandou. Eu iria oportunizar numa entrevista ao vivo. E já estou pedindo ao Denis e ao Vini que agende isso nos próximos dias. E eu sei que nenhuma dessas perguntas sobre infraestrutura vai deixar o senhor surpreso. O senhor é conhecedor. Dos problemas do município. Falta resolvê-los e aí não depende somente do senhor. Depende do município ter dinheiro em caixa. E às vezes nos parece que o município está quebrado. De tanta ausência de estrutura. No programa de hoje eu vou mostrar o bairro Tijucal. Que foi falado nos quatro cantos. Que através de uma emenda do deputado federal Emanuelzinho. O bairro Tijucal receberia dez quilômetros de recapeamento. Não recebeu nada. E aonde começou não terminou. E vou mostrar no programa de hoje. Então esses enfrentamentos nós vamos continuar fazendo. Ó, essa imagem que nós estamos mostrando aí é do Tijucal. E no próprio site da Prefeitura Municipal de Cuiabá foi feita uma propaganda imensa. Que através da emenda do deputado federal Emanuelzinho. Conseguiram milhões para recapear dez quilômetros dentro do Tijucal. Eu queria avisar quais são as ruas que terão esses dez quilômetros do Tijucal. Porque tem buraco esperando espaço no asfalto para poder ocupar. De tanto buraco que já tem. Esses enfrentamentos, a vossa assessoria não tem respondido com a mesma competência do vídeo que o senhor acabou de responder. Problemas, secretário? Acredito que na maioria das residências tem. Às vezes a gente é surpreendido. A gente tem um orçamento para passar o mês. Acontece, infelizmente, o imprevisto. E a gente acaba tirando dinheiro do mercado para suprir uma outra necessidade. Imprevisto tem em todos os lugares. Satisfação para o munícipe é isso que o senhor acabou de fazer. O que não dá é para vir notas próximas de inverdade. Eu vou dizer mentira porque é indelicadeza da minha parte. Essa imagem que nós estamos mostrando é de uma de muitas ruas chamada principal do Tijucal. Que não teve o recapeamento prometido pela Prefeitura de dez quilômetros. Quais são as ruas do Tijucal que já foi feito? Se tiver como me avisar, eu repito agora. No site da Prefeitura foi... Está lá. Dez quilômetros de recapeamento só no Tijucal através da emenda do deputado Emanuelzinho. Essa rua e as outras do Tijucal eu vou mostrar no programa de hoje. O senhor que está me assistindo mora no Tijucal, pode me ajudar mandando no pop zap se a tua rua está igual ou pior. A senhora que está me assistindo mora aqui no Tijucal, pode me ajudar a provocar a Prefeitura de Cuiabá que recebeu uma emenda do deputado federal Emanuelzinho para recapear dez quilômetros só dentro do Tijucal. Então eu preciso que o senhor, a senhora moradora do Tijucal me ajuda, tá? Vovosito, me desculpa. Eu era já para rápidos segundos ter dado as boas-vindas para o meu patrocinador HZIN e não fiz, mas agora estou fazendo com muito carinho, tá? Gente, é com grande orgulho e satisfação que eu informo a vocês que a HZIN conquistou o terceiro lugar nacional no prêmio Great Place to Work. Deu trabalho para pronunciar, mas deu trabalho para conquistar. É um prêmio de melhores empresas para se trabalhar na categoria de grandes empresas. Essa nossa parceria, essa gigante que é a HZIN, está entre as melhores empresas para se trabalhar no país. Veja isso. É isso aí, um ambiente saudável. É um lugar repleto de funcionários felizes. E funcionários felizes atendem muito melhor. Por isso, vale a pena comprar na HZIN. Parabéns aos colaboradores e à HZIN por essa conquista. Assiste comigo, vai. Estar entre as três melhores empresas para trabalhar no Brasil é mais uma conquista da HZIN, que foi reconhecida pelo prêmio Great Place to Work. Essa conquista reflete o nosso comprometimento, tornando-nos a melhor empresa para fazer negócios. Valorizamos o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Investimos no desenvolvimento e promovemos uma cultura de respeito, inclusão e diversidade. Afinal, um ambiente saudável é um lugar repleto de funcionários felizes. E funcionários felizes atendem muito melhor. É isso que nos inspira. Olá, garotinho e garotinha. Outubro 10 continua aqui na HZIN. Vamos aproveitar nossas ofertas hoje com variedades de preço melhor para você. É, garotinho e garotinha, tem variedades de celulares para você também. Olha que maravilha esse A14 5G. É, 128 GB, 4 GB de RAM. Muito bom, muito bom. No valor de 12 vezes 116. E para você, garotinho e garotinha, essa fritadeira é de 5 litros. É, frita aquela batatinha frita, o hambúrguer de casa, o pãozinho de queijo. Isso, ela está 12 vezes de R$ 49,90. TV é 50 polegadas. É, Smart TV. Essa aí para você, garotinha. Smart TV, acessa a internet, Netflix e YouTube. Por apenas hoje, 12 vezes R$ 208,90. Gente, mas vocês viram as promoções? Muito boa para vocês. Imperdível, no cartão, no carnê, a Gazin sempre fazendo o melhor para você. Recado dado, um ótimo dia, boas vendas a toda a equipe Gazin. Comandante, oficialmente, já estamos no ar há rápidos minutos, né? Eu quero iniciar um assunto, vou colocar aqui um acessório para eu ter direito aqui a uma cola. Embora o assunto eu vou falar de educação, não posso nem brincar com cola, né? Agora, falando sério, a Secretaria de Educação de Cuiabá passa a ser provocada a partir de agora porque eu vou oportunizar pais, mães de alunos, alunas. O Caio, que eu chamo carinhosamente de varão, já está aqui muito bem acompanhado. Caio, você já está no nosso telão principal? E eu estou vendo que ao teu lado estão várias mães. Mães que estão muito preocupadas porque podem ter seus filhos e filhas transferidas dessa escola municipal Darcy Ribeiro, que fica no Jardim Industriário. Pais pediram ao nosso programa que tivessem a oportunidade, e é óbvio que vamos oportunizar, porque os filhos podem ser transferidos dessa escola municipal e assim podem ficar bastante distante de onde mora a mãe, de onde moram os familiares. Nós temos duas oportunidades nesses links. Primeiro, nós vamos oportunizar as mães de poder explicar para a nossa audiência e a gente assim compreender. Logo na sequência, Caio, eu vou também oportunizar a Secretária de Educação do município, a Secretária Dona Edilene de Souza. Então, veja que nós vamos alternar. Ora, eu vou oportunizar você de falar com as mães, e é importante, porque nesse momento, a Secretária Dona Edilene já está assistindo o programa, junto com o Mr. Fran, e vai prestar atenção em todas as reivindicações das mães. E quando as mães falarem, eu vou ligar o outro link, e a Secretária de Educação do município é quem vai falar, e seria importante as mães também prestarem atenção para a gente aqui poder encerrar esses links, sendo útil e chegar a uma solução, tomar adeus. Eu me prolonguei um pouco para explicar para quem está em casa, além das mães aí com você. Bem-vindo, varão. Obrigado, Pop. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia a você, a toda a produção e também a Secretária de Educação, que vai estar ouvindo. Esse bom dia especial à Secretária de Educação, porque os mais interessados aqui são esses pais e mães dos alunos, para que o município dê uma resposta a essas mães e pais da escola Emeb Darcy Ribeiro, aqui no Industriário. Pop, em resumo geral da situação, está aqui, por exemplo, isso daqui é um abaixo assinado, porque as informações que essas mães e esses pais me repassaram, é que os filhos deles serão transferidos para uma outra escola. Ponto um, distância muito longa. Segundo, muitas crianças especiais aqui na Emeb Darcy Ribeiro. E, Pop, para completar a situação, é que a notícia veio de última hora. Esses pais e mães, segundo eles, receberam essa informação e aí eles decidiram repassar a comunidade. Porque, segundo eles que estavam me contando aqui, é que os pais e mães só iriam descobrir quando eles viessem fazer a rematrícula. Aí, quem tem filho aqui falou o seguinte, não, peraí, vamos fazer uma convocação, vamos chamar os pais exigidos da direção da escola para que fizesse uma reunião com a comunidade escolar para passar essa informação. Pop, mais do que eu falar, mais explicativo do que eu disser, é essas mães e esses pais que podem falar. O que aconteceu? O que eu disse? Tem alguma inverdade? É isso mesmo que aconteceu? Não, é tudo verdade o que você falou, Caio. Aqui na escola Senador Darcy Ribeiro, ela já existe há quase 26 anos, entendeu? E são 875 alunos. Dentro desses 875, 557 que vão ser remanejados para escolas estaduais, né? Dentre esses 557, 26 são atípicas. São crianças que têm problemas especiais, que necessitam de cuidadores, necessitam de apoio. E o que acontece? Chegou como se fosse uma bomba para a gente, entendeu? Vamos tirar do sexto ao nono ano da escola, vai ficar do primeiro ao quinto ano. Só que eles têm que ver o que acontece. Falaram que iam remanejar essas crianças para a escola no Pedra 90 e no Padre Firmo, que fica aqui na BR-364. Para quem é morador daqui, conhece, sabe como é difícil atravessar aqui na BR-364 para um adulto. Imagina para uma criança de 10, 11 anos que vai cursar a sexta série. Então fica inviável. E eles chegaram e soltaram isso, vamos mudar e pronto, acabou. E nós não vamos aceitar. Porque tem pais e mães aqui que têm crianças especiais, sabem mais do que eu, quanto é importante uma criança ter o apoio do pai e da mãe no trajeto da escola. Agora, como é que vai colocar uma criança atípica dentro de um ônibus e falar assim, vai lá e desce lá no ponto da escola, desce no ponto da escola Padre Firmo e se vira para atravessar a rua? Não existe isso. A Secretaria Municipal de Educação tem que nos dar um parecer exato e nós queremos que resolva o nosso problema, porque nós não vamos aceitar. Pop, aqui, por exemplo, eu tenho uma mãe de uma criança especial. A senhora também vai sofrer com essa situação. Pode ficar aqui do meu lado, dona? Isso. Vai sofrer com essa situação por conta de distância e essa situação de ser muito em cima, né? Muito em cima da hora. Tanto que eu fiquei sabendo através das mães, quando eu vim trazer meu filho aqui na escola, que já é uma situação difícil, porque é uma escola nova que ele veio agora. Ele veio da outra escola, veio para cá, começou a adaptar agora e vim pegar de surpresa pelas mães. Tanto que a direção da escola me avisou. Eu ia ficar sabendo o quê? Na rematrícula, que nem sei para onde que vai meu filho. A escola que está sugerindo é o Pedra 90, muito longe, entendeu? Eu não tenho carro, não tenho meio de locomoção. Eu vim de bicicleta buscar meu filho, entendeu? É muito complicado esse descaso que está fazendo com essa criança especial, que está fazendo aqui, entendeu? Você não tem diálogo com a direção, não tem, assim, você pergunta, não sabe responder, não responde, faz caras de boca. Quem me dá uma resposta em si? É isso que eu quero saber. Para onde que vai meu filho? E a cuidadora? O Estado está fornecendo? Que eu saiba, eu não estou fornecendo cuidadora nenhum. E como é que fica a minha situação? Seu filho tem o quê hoje? Meu filho é autista, nível 3, não verbal. Ele precisa tomar cuidadora. E aí, o Estado vai me fornecer? A escola está me garantindo que o meu filho vai ter como ir para a escola? Então ele fica em casa? É isso que é a solução? Ó, Pop, então essa é a situação aí. E para encerrar, Pop, antes de mandar para o próximo link, só queria ressaltar. Por exemplo, ela aqui tem uma irmã que veio, mudou, olha só, ela mudou porque tem uma filha cadeirante, mudou de bairro para ficar aqui próximo à Emeb Darcy Ribeiro. Quando ela muda, a filha dela adapta aqui na escola, vai precisar fazer o quê? É, na verdade, ela não está na escola ainda, a minha irmã se mudou agora, ela é cadeirante, né? E aí, precisa aqui da escola para ficar próximo, porque ela não está conseguindo estudar, para ela ter convívio com outras crianças, ter essa oficialização e tudo mais. Agora a escola simplesmente... Vai mudar. Vai mudar. Não tem mais. Esse é o problema, Pop, maior de toda essa situação, e é por isso que essas mães e pais querem uma resposta. Vou pôr contigo no estúdio. Caiô, olha só, eu vou pedir a gentileza que você, ao lado dessas mães, primeiro pode assumir um compromisso com essas mães aí, que nós vamos sim continuar oportunizando e acompanhando todas elas. Só vou pedir que você peça a gentileza para elas continuarem ouvindo. Eu já volto contigo, já volto, comandante. Eu estou pedindo a gentileza, porque a partir de agora eu vou para outro link, eu vou para a Secretaria Municipal de Educação com a secretária, a dona Edilene de Souza. Eu até pedia, antes do primeiro link, que o Caio oportunizou essas mães e junto com a secretária do município, tal Mr. Fran. Eu até pedia, Franciel, pede a secretária para que assistam essas mães, embora a secretária já saiba, é conhecedora do assunto, é conhecedora da estrutura da educação. Eu estou vendo ali, a secretária já está no escritório dela, ela já foi secretária adjunta. Hoje ela está na função de secretária, mas ela é conhecedora dessa pasta, só para deixar muito claro. Franciel, é muito provável que a dona Edilene ouviu toda a entrevista que o Caio conduziu com as mães. Eu queria que daqui para frente você oportunizasse a secretária Edilene de falar com essas mães e o que é que pode ser feito imediatamente para que mães, por exemplo, que vão buscar o filho de bicicleta, não possam ir para mais longe ainda da casa do que hoje já é. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Pop, bom dia a todo o Estado acompanhando a nossa audiência. Pop, nós estamos aqui na recepção, aqui na Secretaria de Educação, aqui próximo ao gabinete da secretária, para mostrar para vocês aqui que ela está interagindo, está acompanhando a fala das mamães. Você pode observar, o Bolívia mostra neste momento o televisor. Então é importante, a secretária aqui acompanhou a fala das mamães, a fala dos pais. Então agora ela vai falar como vai ser este processo e o mais importante, a secretária deu toda a disposição para os pais para explicar o que vai acontecer daqui para frente. Secretária, obrigado por receber a nossa audiência, a nossa equipe que está acompanhando aqui todo o Estado de Mato Grosso. Importante a senhora acompanhar os pais, assistir. Mas como que vai ser daqui para frente sobre esse processo aqui da secretaria? Bom dia. Bom dia, bom dia, Pop. Bom dia às nossas mães que estão lá na unidade. Pop, nós estamos discutindo o redimensionamento desde 2019. Em 2020, a Secretaria Estadual de Educação soltou um decreto. Então, na realidade, todas as unidades já vêm fazendo alteração de atendimento de demanda desde esse período. Hoje, nós só temos duas unidades que trabalham acima do sexto ano. A gente atende criança do sexto ao nono somente em duas unidades, o Darcy e uma outra unidade no Santo Isabel. Então, esse ano é o último ano. Por quê? Porque nós temos um plano municipal de educação que foi construído lá em 2013, está vigente de 2014 a 2024, que ele assegura esse processo de redimensionamento, porque o município tem que atender uma demanda. Qual é a demanda do município? Atender as crianças em idade de creche de 0 a 3 anos e 11 meses e atender as crianças da educação infantil 4 e 5 e do primeiro até o quinto ano. Então, as demais irão para o Estado. Então, assim, é uma parceria que a gente tem feito. Nós temos uma portaria conjunta com a Seduc. Estamos muito tranquilos, tanto nós e acredito que eles também, para fazer essa questão desse redimensionamento nessas duas unidades. Então, Cuiabá tem se preparado. Mas aí o que eu vi aí é a preocupação de mães de crianças com deficiência, crianças deficientes. Então, o mesmo atendimento que Cuiabá tem, eu acredito que o Estado tem que ter, porque nós temos o acompanhamento dos órgãos de controle, principalmente o Ministério Público, e ele está acompanhando esse processo do redimensionamento. Inclusive, nós encaminhamos ontem para o Ministério Público uma lista com o nome de todas as crianças, com todos os CID dela e com as necessidades. Elas precisam de CAD, ela precisa de transporte, porque os nossos estudantes na rede municipal, a gente tem o transporte para buscar a criança em casa e levar até a unidade. E eu acredito que o Estado também fará isso. Eu não sei como que é, se já tem, eu acredito que tenham. Então, assim, eu acho que as mães precisam só ficarem muito tranquilas, inclusive a reunião dessa unidade está agendada para hoje, no final da tarde, início da noite. Estará lá a nossa secretária de junta, o nosso diretor. Nós vamos esclarecer todos os detalhes para as mães. Fiquem todas muito tranquilas que seus filhos serão acolhidos também na outra rede. E nós estamos à disposição para esclarecer todas as dúvidas e à disposição mesmo para fazer esse acolhimento e esse encaminhamento dessas crianças para a outra rede. Ó, eu vou voltar, secretária, primeiro, muito obrigado, de verdade. Eu vou voltar lá para o link, onde estão as mães, e eu só preciso dizer para a senhora o que eu já disse várias vezes e vou falar, inclusive, para as mães que estão no link com o Caio, lá na porta da escola municipal Darcy Ribeiro. Geralmente, as escolhas de secretários e secretárias se dá por partidos que apoiaram prefeitos na campanha. Eu quero só deixar muito claro que a dona Edilene é uma excelente secretária, não sou amigo dela, só estou fazendo aqui um testemunho. Ela conhece a pasta de educação. Ela não está na função de secretária porque participou da campanha desse ou daquele outro. É muito comum você ver algum secretário nomeado porque o partido indicou. É muito comum. Só quero deixar muito claro aqui, a senhora que está no vídeo agora, a dona Edilene, é uma das poucas que conhece a pasta da educação do município. Trata mãe com respeito, pai com respeito. Eu não estou dizendo isso aqui para elogiar, para fazer algum agrado a ela. Estou dando um testemunho. A gente não tem o hábito de desconstruir as pessoas por prazer, não. Eu vou voltar para um link onde tem mães preocupadíssimas. Mas eu preciso dar essa fala que estou fazendo, até para tranquilizar essas mães. As senhoras mães estão ouvindo uma mãe e uma secretária que não foi indicação política. É alguém que está na pasta porque conhece. É muito provável, Caio, você já está de volta no vídeo. É muito provável que as mães não ouviram o que gostariam, Caio. Só que elas vão ter uma reunião hoje com a secretária, a dona Edilene, a reunião das 19h, 19h30, para continuar. E nós, da TV Cidade, vamos continuar acompanhando. Eu só estou fazendo essa fala, Caio, porque geralmente secretário, não só de educação, a escolha se dá por quem apoiou o prefeito e o governador. Na pasta da educação do município, é alguém que está e conhece a necessidade. Estou devolvendo a palavra a você para acrescentar algo das mães aí, Caio. Por favor. Pop, eu vou voltar aqui. Realmente, é o que você disse. Não concordaram muito com a fala da secretária, certo? E o que acontece? Por exemplo, aqui nós temos... Ela, vou trazer aqui a resposta. A secretária, na verdade, fez agora um compromisso para estar nessa reunião hoje, às 19h30, aqui, para que vocês estejam. Mas, vocês estavam questionando sobre a questão da disposição, por exemplo. Exatamente. Com todo respeito, senhora secretária Edilene, a senhora ressaltou aqui na fala, no retorno para a senhora, que a Secretaria Municipal de Educação forneceria todo o transporte às crianças atípicas. Mas nós não estamos falando só das crianças atípicas, porque isso, nós sabemos que a secretaria é obrigada a fornecer para os pais o transporte dessas crianças especiais. Mas e o outro aluno, que tem 10, 11 anos, vai ficar à mercê do perigo de atravessar uma BR sozinho, sem os pais saberem do que está acontecendo com essa criança? Eu seria irresponsável de colocar o meu filho de 10, 11 anos dentro de um ônibus, entendeu? E falar, desce na porta da sua escola. Eu seria irresponsável em fazer isso. Então, nós não vamos aceitar que isso venha acontecendo na nossa escola. Infelizmente, são muitas crianças, muitas famílias que vão ser atingidas com isso. E hoje, nós temos uma reunião aqui na escola, às 19 horas, com toda a comunidade, com os pais, a comunidade em geral. E nós queremos que eles venham resolver isso. Se não for resolvido, Pop, fique já ciente, tanto a Secretaria Municipal de Educação e a toda a Cuiabá, que nós vamos nos adentrar à escola, vamos fazer a ocupação dessa escola, e só vamos sair quando eles não derem uma resposta firme do que vai acontecer. Nós não vamos aceitar que essas crianças sejam remanejadas, porque teve aluno que ela falou que já foi remanejado. E eu tenho dentro de casa que a minha filhada foi, ano passado, fez o nono ano aqui, e dizeram que ia remanejar para o Pascoal Ramos. O Pascoal Ramos não aceitou e ela perdeu o ano letivo. Então, nós não vamos aceitar. Ela não conseguiu estudar? Não conseguiu estudar. Foi colocada uma menina de 13 anos para estudar à noite no bairro Santa Laura. Você entendeu? Indo de bicicleta, o pai levava quando podia, e ela cansou porque era muita marginalidade na porta da escola à noite para uma menina de 13 anos e decidiu parar de estudar. Então, já fiquem cientes, Secretaria Municipal de Educação e toda a Cuiabá. Se isso não for resolvido, os pais vão adentrar à escola e só vamos sair de lá quando a resposta for certa para nós. Pop, então, está esse desafio para que a Secretária de Educação participe hoje dessa reunião, para que possa trazer resposta para os pais. Todos estarão aqui, todos estão aqui. Então, Pop, essa é a situação. Para que tenha uma resposta, Pop, da Secretaria de Educação direta no contato, olho a olho com esses pais e mães. Caio, assumimos o compromisso. Nossa equipe, pode deixar o áudio? Pode deixar o áudio? Deixa as mães aí. Nossa! A escola é nossa! Eu direi dos nossos filhos! Caio, nossa equipe vai estar acompanhando a reunião. Nossa equipe vai acompanhar a partir das 19 horas a reunião. Vamos registrar tudo, documentar através de câmera, filmar. E no programa de amanhã, sexta-feira, nós vamos compartilhar imagens. Pode dizer a essas mães. Nossa equipe vai estar lá. Muito obrigado, a Secretária. Muito obrigado, as mães. Olha, eu só quero deixar claro que esse comentário que eu fiz da Secretária é de livre e espontânea vontade minha. Minha! Não conheço a Secretária pessoalmente ao ponto de ser amigo dela. Conheço e respeito a função dela. E eu abri o programa, mostrei um vídeo do vice-prefeito. Quando preciso fazer enfrentamento, vou fazer. Quando tem que reconhecer alguém que é bom no que faz, vamos reconhecer. Nós não temos aqui patrocínio para desconstruir ninguém, não. A Secretária topou participar ao vivo e essa foi uma pauta que de ontem para hoje surgiu no PopsApp e em nenhum momento nós vamos colocar alguém ao vivo para ser desconstruído, não. Se tiver alguma informação de que aquele convidado ao vivo fez algo e tem algo errado, vai ser perguntado. No caso da Secretária, repito, da Secretária Edilene de Souza, ela está na função de Secretária do Município por competência, diferente de muitos que ocuparam essa e outras funções de Secretária porque apoiaram esse ou aquele durante a campanha. São 11 horas e 5 minutos. Eu preciso das boas-vindas para agirir aquela bonita do MTCAP. Hoje eu já gastei a minha primeira meia hora com os links necessários, né, minha amiga? É necessário também levar boa sorte. Tudo bom, Gigi? Bom dia, Pop. Tudo ótimo, graças a Deus. Hoje você está internacional porque está ao lado do gringo. É, gringo! Bem-vinda, Gigi. Bem-vinda. Obrigada, Pop. Bom dia, moça, moço. Telespectador de todas as idades. Você e sua família acompanhando a gente aqui no programa do Popão porque é o programa da sua família. E o MTCAP é o produto da sua família. Há 11 anos realizando os sonhos das famílias matogrossenses. Já são mais de 12 mil famílias ao longo do Mato Grosso que tiveram seus sonhos realizados fruto de um produto transparente que vem realizando todo domingo o sonho das famílias. E a partir dessa semana, gente, começa hoje o sorteio do MTCAP Expressinho. Então, a partir dessa semana, teremos dois sorteios semanais. Isso mesmo, realizando o sonho das famílias matogrossenses em chance dupla. Isso mesmo. Na quinta-feira tem sorteio e no domingo também. Trouxe aqui o gringo porque ele aqui já é mestre em fazer ganhador. Ele vai passar o contato e o ponto de venda dele pra você ir de casa. O que é o seu próximo contentuado, né, gringo? Com certeza. Tô ali no pé do 90, na esquina da 12 ali. É só chegar lá que o ponto é certeiro. E pra quem quer comprar com você, gringo, mas não pode passar lá no seu ponto ou quem sabe é de outra cidade, você vende pelo WhatsApp também? Vendo pelo WhatsApp. Qual que é o seu contato? É o 65993539546. Isso mesmo, gente. O gringo já passou o telefone dele, já passou a localização dele. E esse domingo tem uma poderosa Mercedes esperando por você no valor de 300 mil reais, gente. E é chance em dobro. Isso mesmo, dupla chance pra você concorrer a esse poderoso carrão aqui que tá esperando por você. E além da Mercedes, tem muito mais prêmio pra você encher o seu bolso agora nesse final de ano. Vamos conferir o VT? Agora! Você prefere uma Mercedes C200 ou 300 mil reais em dinheiro? Dia 22, o MT Cap vai sortear uma Mercedes C200 no valor de 300 mil reais. Cumpre agora. Edição dupla chance. Chance em dobro pra você. Tem uma Mercedes C200 no valor de 300 mil reais. Ainda tem 10 mil reais em dinheiro no primeiro. 15 mil reais em dinheiro no segundo. 20 mil reais em dinheiro no terceiro. E 10 prêmios de 2.500 reais nos giros. No prêmio principal, você pode escolher uma Mercedes C200 ou 300 mil reais em dinheiro. MT Cap 11 anos. Nesse você pode confiar. Compre já o seu. Nesse você pode confiar. São 11 anos de um produto transparente que tá toda semana realizando o sonho das famílias. E a sua pode ser a próxima. Mas pra isso, você tem que comprar e acreditar no MT Cap. Uma dica. Compra com quem tende de fazer ganhador aqui, ó. O gringo. Gringo, quantos ganhadores já saíram na sua mão? 74 ganhadores no Pé da 90 e região. E até em nível de Mato Grosso. Ah lá, pessoal. Já fez ganhador pra fora de Cuiabá? Pra fora de Cuiabá também. Tá vendo, pessoal? Ele é vendedor pé quente. É especialista em fazer ganhador. E você não pode deixar pra outra hora. Chama ele agora porque ele tá entrando aí na sua casa pra trazer sorte e realização de sonhos pra sua família. Chama o gringo. Qual que é o telefone? É o 65993539546. O WhatsApp do campeão. Tá vendo só, pessoal? Ele já falou. Só falta você fazer sua parte agora. Não deixa pra depois. O gringo já falou aqui, ó. Que tá esquentando o pé dele porque ele quer entregar a chave dessa Mercedes. Pra você aí de casa. Não é pra pessoa que tá do seu lado. Não. É pra você. A sorte tá chegando na sua vida. E pra você aí de casa que quer fazer uma renda extra com o MT Cap. Ou quem sabe transformar o MT Cap na sua renda principal. Só chamar o Elvis porque ele também é especialista em realizar sonhos, né? Bom dia. Bom dia. Boa tarde pra todo mundo. E aí, Bipó. Bom dia, Helder. Seguindo, pessoal. Se você mora no Tijucal, P90, Os Macabral, toda a região nossa de lá do Tijucal, é só ligar pra nós com o telefone que tá na sua tela aí. Que é 65998092523. Eles ligam que nós vamos até onde vocês estiverem. Não precisa ter comércio. Se quiser trabalhar de casa, de WhatsApp, ou se quiser também, nós também estamos contratando gente pra trabalhar em mesa, ganhar extra. Boa. Final de semana, sexta e sábado, monta a mesa. Muito bom. Vamos até vocês, vamos buscar vocês. Só ligar pra gente, tá? Nesse número que tá aparecendo na sua telinha aí. Tá precisando trabalhar? Liga pro Elvis. Tá precisando mudar de vida? Liga pro Gringo, né, Gringo? Com certeza. Ele tem um beijo especial pra você, Pop. Fala aí, Gringo. Mas é, Pop, mandar um abraço pro pessoal do Pedra 90 e região e pro Papai Noel e pra galera que são os meus clientes. O Papai Noel já, Gringo. É, o Papai Noel. Tá bom, Gringo. Você é um queridão. Parabéns a você, pro Elvis e pra linda da Gigi. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Olha, a senhora Verne, agora há pouco nós estávamos falando, oportunizando as mães, a importância que é o transporte pros alunos. E as mães estão certas. Daqui a pouco nós vamos mostrar uma matéria. Santo Isabel é um bairro aqui em Cuiabá. Falo de Santo Isabel, lembro do Clebinho, potência. Um abraço, Clebinho. Enche a tela. Daqui a pouco nós vamos rodar uma matéria aonde, lá no Santo Isabel, o médico legista, e eu tô falando porque se fosse cinegrafista, se fosse jornalista policial, jornalista esportivo, falaria, esse médico legista, ah, vocês colocam um efeito no rosto dele, aí outras vítimas vão reconhecer, vai ter dificuldade, ah, suspeito, tá, tá bom. Bom, o médico legista, ele foi detido, mas já deve estar solto. Ele é suspeito, rapaz, de perseguir crianças lá no Santo Isabel, crianças que voltavam da escola, vovô. Você vê a preocupação das mães no link anterior, né? O ônibus, a segurança, porque a mãe tá certa, cara. A mãe só vai sentir segurança, e o pai também, quando vê o filho e a filha entrando na escola. Desculpa o pleonasmo, entrando dentro da escola. É, lá no Santo Isabel. Essa é uma das ruas do Santo Isabel, onde um dos moradores que percebeu, aí a esposa dele, que falou pro médico legista, falou, ei, você tá mexendo com criança aí, seu médico tarado. E aí ele foi. Ele chegou de ser apreendido, preso, mas já foi liberado. Por isso que eu tenho que falar suspeito, né? Essa é a escola, é lá no Santo Isabel, guri. Você vê, né? A importância é que é a fala daquelas mães, pra ter o transporte. A mãe, eu digo sempre, a senhora que tá me assistindo, pode deixar a imagem aqui, a senhora avó, a senhora que tá na casa do patrão, da patroa. Qual que é o lugar mais seguro que o filho, a neta da senhora fica, tirando a companhia da senhora? É isso aí, é a escola, é a escola. E a senhora tem que ver ele entrando, aqui lá no Santo Isabel, daqui a pouco nós vamos mostrar. Esse médico legítimo, médico, rapaz. Eu sei, comandante, ele é suspeito, é suspeito, né? Já mostrei um monte de suspeito aqui, que vem cada coisa, né? Eu volto, o Mr. Fran tá me chamando, eu volto, o Mr. Fran tá ao vivo. Já coloca, enche a tela aí, com uma dessas matérias que o Mr. Fran, dentro da madrugada, dá pra produzir, e nos próximos segundos ele vai explicar. Tadinha, rapaz, tô vendo ali a dona... Ei, ela foi atropelada, hein, Mr. Fran? Tô vendo uma senhora aqui, sendo resgatada por homens e mulheres do SAMU. Meu respeito sempre, homens e mulheres do SAMU. A partir de agora, vai entrar na tela aí o nosso monstrão do jornalismo policial, aí tá ele, Mr. Fran. Ô, Mr. Fran, a imagem que entrou já foi da senhora sendo resgatada. Eu, até por expressão, disse, poxa, tadinho dela. O que que aconteceu? Conta pra nossa audiência e receba o meu bom dia mais uma vez. Bom dia, Pop, bom dia a todo o Estado, mais uma vez. Pop, saímos, né, de um link ao vivo com a Secretária de Educação aqui de Cuiabá. Vamos agora para a Várzea Grande. Antes, Pop, quero pontuar e pedir aqui, pelo amor de Deus, atenção aí. Atenção à coordenação do SAMU, atenção a todos aí que estão à frente. Do SAMU aqui em Cuiabá, a Várzea Grande, que atendem em várias cidades da região. Pelo amor de Deus, o povo, a população não pode ficar sem ambulância. Ontem, infelizmente, Bravo 5 baixado de novo. O que que significa isso, Pop? Uma ambulância em Várzea Grande sem estar funcionando. E o problema é que não tem como, Pop. Não tem como porque quem tá sofrendo é a população. E outra coisa, ontem de ontem, duas ambulâncias. Várzea Grande tinha apenas um alfa, uma avançada. Porque Bravo 4 e Bravo 5 estava baixado, estavam quebradas. E aí fica complicado, né, Pop? Não pode acontecer isso, viu, Pop? Infelizmente, não pode. O negócio precisa andar, precisa fluir. E quem sofre é a população. Por que que o SAMU acabou aí, Pop, demorando um pouco para atender essa senhora? Porque, infelizmente, a equipe que atendeu foi o Bravo 4. Eles estavam atendendo uma vítima e levaram para o pronto-socorro de Várzea Grande. Se o Bravo 5 estivesse em condições de rodar, o Bravo 5 iria atender essa senhora. Mas não estava em condições. Então, precisou esperar o Bravo 4 atender a vítima ali no local, levar para o pronto-socorro e ir para o local onde nós estávamos. Toda essa resposta, infelizmente, acaba atrasando e acaba complicando a situação de uma vítima que está ali necessitando do atendimento. Infelizmente. Mas a senhora, Pop, foi atropelada, estava na bicicletinha, foi atropelada. Graças a Deus, está bem. A motociclista também ficou com alguns ferimentos. A nossa equipe acompanhou tudo desde o começo, até a chegada e até levarem a vítima para o pronto-socorro. Vocês se acompanham agora, Pop. Então, Mr. Fran, eu estou aqui te ouvindo, já vou dar pra ir na matéria. Primeiro, você está correto em fazer essa provocação, essa cobrança. Poxa, as unidades de resgate do SAMU têm que estar servidas com o que tem de mais moderno e eficiente, poxa. Sabe por quê? Hoje, eles estão resgatando a mãe de um trabalhador que a gente não conhece. Mas eles podem também amanhã estar resgatando a mãe de um deputado, de um senador. Porque, ó, a pessoa pode ter a tocha, pode ter o papel bordado. Se ela se for acidentada ou se, infelizmente, se envolver em um acidente em trânsito, não vai ser os médicos do Albert Einstein que vai resgatar. Não vai ser os médicos do hospital mais pi da galáxia que vão lá. Adivinha quem vão? Homens e mulheres da SAMU. Então, a importância que é eles estarem servidos com o que há de melhor em equipamentos. Play neles. Pop, rua Julião de Brito, região do Parque do Lago. A nossa equipe de reportagem vai falar de um atropelamento. As equipes médicas do SAMU acabam de chegar no local. Bravo 4 estava atendendo uma ocorrência ali no pronto-socorro de Varza Grande. E agora, eles estão aqui atendendo esta senhora que acabou sendo atingida por uma motocicleta. Ela estava na sua bicicleta, acabou sendo atingida por uma motociclista. E, infelizmente, acabou caindo ao solo aí, batendo a cabeça, sentindo várias dores. E, neste momento, a vítima, sendo colocada no interior da unidade de resgate, vai ser levada para o pronto-socorro de Varza Grande. E, agora, a equipe médica do SAMU vai também avaliar a motociclista. Ela que está sentada ali ao nosso lado direito. Você acompanha na imagem do Inácio Bolívia. A motociclista também vai ser atendida pela equipe médica. Equipes do Bravo 4 atendendo a vítima. A senhora está bem. A senhora que está no interior da unidade de resgate, ela está bem, ela está tranquila. Mas precisa de um cuidado, né? Parabenizar as equipes da Polícia Militar do 25º Batalhão. Então, chegaram aqui rápidos no local, cuidaram do trânsito, auxiliaram aqui os parentes, as vítimas que estavam aqui no local. E a nossa equipe trazendo os detalhes. Pop, rua Julião de Brito, aqui no Parque do Lago. E você acompanhando tudo no programa do Pop. Nas imagens dele, Inácio Bolívia, apoio técnico Moisés da Costa, Francia Almeida, para o programa do Pop. Eu quero primeiro desejar melhoras para essa dona, para essa mãe de família. Melhoras para a senhora. Que a senhora volte aos seus afazeres o mais rápido possível. E tomara de verdade que o SAMU continue recebendo o que tem de mais moderno em equipamento. E também nas ambulâncias. Eu já fiz essa provocação e repito, todas as vezes em que for atualizada a frota dos nobres deputados na Assembleia, deveria também ser atualizada a frota das ambulâncias do SAMU que fazem um trabalho deste nível. Eu preciso acelerar pela quantidade de provocações que eu tenho hoje, nessa quinta-feira. E a quantidade de boa notícia. Porque internet de qualidade é uma boa notícia. E o meu amigo Adelmo, quase meu irmão gêmeo Adelmo, está aqui. Professor Adelmo, bem-vindo, meu irmão. Bem-vindo. Bom dia, Pop. Bom dia a todos. Pessoal, vou fazer uma proposta para você aqui de Cuiabá, Vaz da Grana e Poconé. Você tem internet? Já tem, né? Ou vai contratar. Vou fazer uma proposta. Olha só. Eu estou apresentando para você aqui uma empresa, você que não conhece. Ou você que conhece, eu quero que pense comigo. Uma empresa Navnet. A Navnet, pessoal, primeira grande vantagem. Eu sempre falo vantagem de você contratar uma empresa e não é só de informática. Qualquer empresa, vocês pensem o que eu vou falar aqui. Primeiro, a Navnet é 100% matogrossense. Importante isso, pessoal. A gente gera empresa aqui. Não é aquela internet. Pensa na sua internet e me responde essa pergunta. O suporte, as pessoas contratadas estão no Mato Grosso, pelo menos. Eu diria aqui em Cuiabá, Vaz da Grande. Mas vamos lá, vamos pensar. Está Mato Grosso? Ou você liga para o suporte que atende um gauchão lá. Eu sou gaúcho, não é contra, pessoal. Outro estado. Não é contra. Apenas que eu acho que você tem que valorizar o seu estado. É emprego para você aqui. Você contratar. Não fala em qualidade. Qualidade é obrigação minha. Boa. Certo? Eu falo é a gente gerar empregos aqui para a nossa capital, Cuiabá, Vaz da Grande. Nossas cidades do estado. Navnet nasceu aqui em Tangará. Expandiu para o Mato Grosso inteiro. E gera emprego 100% aqui. Não tem ninguém fora do Mato Grosso. Ninguém. Todos os contratados são mais de 400, são 200 e poucas carteiras assinadas, mais 150 que são terceirizados, que lançam fibra, que fazem suporte, alguma coisa, falam assistência, importância. Todos aqui geram emprego para você. E melhor ainda, eu vou falar outra coisa. A nossa empresa faz os investimentos aqui, comprando terreno para construir, para prédio, para hotel. O nosso, meus investimentos estão 100% aqui. Cuiabá, Tangará da Serra e Vaz da Grande. Então, o investimento sai no nosso estado. Imposto, emprego para sua família. Você que é pedreiro, você que trabalha com qualquer coisa, vai gerar emprego aqui. Isso é importantíssimo. Não só, falo sempre, não é na minha área. Peixe nas outras. Só estou levantando aqui uma bola para você pensar o que você está fazendo, contratando empresas de fora para cá. Pede para a empresa, monta aqui, monta uma série, loca uma sala aqui, vai dar dinheiro para o estado. Contrata o pessoal do suporte, que é os 200 funcionários, 500 mil funcionários que estão lá no sul ou no nordeste, não importa onde estão. Nós queremos aqui gerar emprego para o nosso estado. Então, sempre levanta isso aí. Agora vamos falar da qualidade na Avenete. Pessoal, um das grandes diferencials, temos lojas em toda a região aqui de Cuiabá. Cuiabá, Vaz da Grande. Lá em Vaz da Grande, tem no Costa Verde, no Cristo Rei, no Santo Isabel, aqui em Cuiabá, no CPA, no Parque Cuiabá, no Tijuca, lojas físicas para atender você. Isso é qualidade, certo? Qualidade de equipamento e de pessoal para atender, humanizar. Não é só aquele telefone que tu liga lá para o nordeste, lá para o sul, e tu já nem sabe o que o cara está falando. Não, eu tenho pessoal que são amigos, parentes de vocês, que geram dinheiro aqui, estão nesses bairros para atender você. Além do telefone, nós temos isso. Isso é qualidade. Fora isso, eu instalo para você gratuito, sem custo algum, não vai pagar nada. Nada, eu gasto 900, 1000 reais para instalar, é lançamento de fibra, é mão de obra, é aparelho caro, aparelho que passa 1 giga de internet. Instalo para você gratuito, nenhum custo. E o melhor, não tem fidelidade. O que eu estou falando aqui, que eu vou fazer tudo isso para você, e você vai ficar, se eu prestar um bom serviço, se você quiser, dali um mês, até eu posso cancelar? Pode. Se eu não prestei um bom serviço, cancela, vai pegar de outro, tem eu que me vire para prestar um bom serviço. Olha só o que eu estou fazendo, isso eu puxei todo mundo com isso, pessoal. O pessoal para concorrer tem que fazer isso. Então isso é muito importante, eu confio no meu produto aqui. E a promoção de hoje, 1 giga, é 1000 megas para você, por 69,90 com HBO Max, para você assistir filmes e séries, Jogos da Liga, tudo ao vivo, pessoal. Aproveita por 69,90. Adele, vale por quanto? Três meses, depois vai para 149,90, que é barato. Adele, se eu não quiser, muda, tem o plano de 750, que não tem aqui no cidade também. 750 por 99, você fica pagando 99, usa três meses, depois modifica o seu plano. Olha a facilidade e a tranquilidade. Adele, quero cancelar, quero cancelar, está aqui o teu aparelho, acabou, pessoal. Não tem, não, espera aí. SPC Serasa paga um ano inteiro. Não, pessoal, não tem esquema, você está... Adele, mas isso é fácil. Liga, cancela lá, cancela, acabou. Muito importante isso. Você quer reduzir também a água? A Nave Net consegue reduzir... Água não, a energia. Você gasta mais que 300 reais? Entra em contato no WhatsApp aqui, o pessoal vai reduzir essa energia de 15% a 95%. Então não perde tempo, vem para a Nave Net, a melhor internet do Mato Grosso. Boa, Adelmo, grande abraço, meu irmão, grande abraço, tá? Olha, agora há pouco eu falava para a senhora, né? E é muito provável que muitas amigas em casa, é como eu chamo a senhora, pode encher a tela com aquelas imagens. Isso, isso. O Caio é quem produziu essa matéria, essa é a escola. Ah, Pop, mas você não falou que era de um médico? É que a escola que apareceu é dentro do bairro Santa Isabel, aqui em Cuiabá. E veja a importância que é, né? A senhora está acompanhando realmente o teu filho, a tua filha, porque infelizmente a maldade anda solta por aí, né, dona? E de quem a gente às vezes nem imagina, porque no caso ainda estou chamando de suspeito. Aí assim que mudar essa tratativa, ah, eu sei como chamá-lo. Eu vou pedir, o nosso jornalista, o Caio, está no sol e hoje de novo a temperatura não está para brincadeira. O Caio, eu vou pedir que você traga mais informações desse suspeito que estava indo para cima da criançada, rapaz, querendo colocar a criançada dentro do carro e sabe lá a intenção. Bem-vindo de novo, Varão. Obrigado, Pop. Exatamente isso, Popão. Infelizmente, uma situação ali que causou uma raiva tremenda dos moradores aí do Santa Isabel em Cuiabá. Pop, as informações eram que era por volta das 11 horas da manhã, quando o médico chegou em um carro luxuoso, preto, lá no bairro e começou a perseguir duas crianças. Uma de 13 e com ela estava o irmão de 6 anos de idade, Pop, que é uma criança autista, inclusive. De acordo com as informações, esse médico chega, abre o vidro e dá uma ordem para essa criança entrar no veículo. E fala, né, ó, entra aqui agora e xinga para a criança, Pop. A criança acelera o passo, vai andando, ela começa a ir a professora Ranulfo Barro, é uma descida. Depois ela passa pela escola Maria Onísio, uma rua movimentada, porque passa próximo, Pop, a avenida principal. E ela vai andando. Pop, chega um certo momento que uma mãe lá da esquina, não era a mãe dela, mas ela conseguiu avistar uma situação diferente. Falou, peraí, tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Quando ela viu a criança abertando o passo, ela foi de encontro e disse, é o seguinte, esse cara tá mexendo contigo, né? E aí, a criança respondeu, Sinti, ele tá mexendo comigo. Nessa hora, ela alertou e avisou todos os moradores ali. É nessa hora que começa a perseguição contra o médico, Pop. Alguém, inclusive, um rapaz do bairro perseguiu o médico até ele chegar na Politec. Quando ele chegou na Politec, ele correu lá para o interior e disse o seguinte, ó, tem um cara aqui tentando me assaltar, tentando me roubar. Pop, esse cara só conseguiu se livrar da acusação porque ele ligou para os moradores lá de São Isabel e foi uma tropa lá para a Politec, Pop. Que absurdo, velho. Para explicar que, na verdade, não era nada disso que ele tinha contado. Na verdade, é que ele estava suspeito dessa situação de ter perseguido e mandado essa criança entrar no veículo. Aí, Pop, como ele é um médico que trabalha na Politec, ele é legista, a Politec deu uma nota dizendo o seguinte, ó, Por meio de nota, a perícia oficial vai acompanhar o desdobramento de toda essa situação referente à denúncia envolvendo o servidor e também ressalta que todas as medidas administrativas cabíveis serão adotadas. A Dedica também fez todo esse resumo que a gente falou em nota e disse, Pop, que vai abrir uma investigação, um inquérito para apurar se o fato já aconteceu anteriormente envolvendo o médico ou, por exemplo, um veículo aí suspeito igual o do médico. Agora, vale ressaltar a agilidade da comunidade para agravar, perseguir o suspeito. E segundo, Pop, quem tiver mais denúncias, quem tiver denúncias contra o médico, precisa entrar em contato com a Dedica com a Polícia Civil para que consiga aí desdobrar essas investigações e que ele seja punido pelo crime se ele tiver cometido ele. Mas ele já foi afastado da função, porque assim, tudo no sentido que ele é suspeito, ele pode se defender, ok, no sentido de que ainda não está provado. Mas a função dele, ele é médico legista. Se, por exemplo, uma mãe, é só um exemplo, se uma mãe, por exemplo, um homem daqueles covardes agride uma mãe fisicamente, ela precisa fazer uma perícia. Ela vai no médico legista para fazer um corpo delito. Ela vai ser atendida por um médico que é suspeito de abuso com criança, pô? Não tem lógica. Ele precisa ser afastado e responder sem estar medicando ninguém. A senhora está entendendo? Ele é um médico legista. O morador do Santo Isabel tem ali a imagem do vídeo, ele desconfiou. Aí ele começou a filmar o médico legista, sem saber se era médico, engenheiro, apresentador, um carrão. Falou, olha aqui, rapaz, está assediando a criançada, rapaz, olha o que ele está fazendo. O médico viu, foi até mais adiante uma unidade de segurança, né? E ainda falou que o rapaz que filmou ele teria cometido um... Está tentando assaltar ele. Olha isso, rapaz. O morador fez uma gentileza. O médico já foi solto. Mas o que nós estamos aqui sugerindo, antes mesmo da matéria entrar, e a senhora moradora do Santo Isabel Cuiabá. Senhor morador do Santo Isabel Cuiabá, você me ajuda? Você manda um zap aí, você tem mais informações? Se tiver vídeo. Esse médico legista precisa ser afastado para ele poder responder. Ora, como é que ele vai fazer esse corpo de delito em alguém se ele próprio está respondendo sobre assédio com criança? Caio, eu vou chamar a matéria e você já está liberado para trazer mais informações. E hoje, hoje a temperatura está agradável, a previsão está bem, bem, bem suave. 43,5. Já volto contigo. Play, play. As informações é que o médico inicia esta perseguição e obriga que essas crianças entrem no carro. Mas elas não obedecem a ordem do médico e tentam acelerar o passo. O momento exato da perseguição dos moradores contra o médico em um carro luxuoso foi filmado. E eles tentam, de todas as formas, tentar capturar o médico. Eu conversei com a moça que recebeu o pedido de ajuda de uma das crianças que estava sendo perseguida pelo médico. Aqui próximo dessa localidade existem duas escolas, onde o fluxo de crianças é muito grande. Eu vou conversar agora com quem viu toda a situação e conseguiu ajudar essas crianças. Como que aconteceu na hora? A gente estava aqui na frente de casa, aqui mesmo, né? Daí nós vimos com um carro preto vindo. Daí estava meio acumado e estava descendo. Daí ele estava mexendo com ela, falando bem simples. Ei, ei, entra aqui, entra aqui. Deu para o dia para ela, falei, esse cara está mexendo com você, né? Ela falou, sim, ele está mexendo comigo. Daí ele foi, passou em sentido na frente de a gente, parou na esquina e depois voltou. Daí parou aqui onde a gente está aqui agora. Começou a colocar um som funk e começou a ouvir, cantar, dançar. Daí eu falei, olha esse homem safado. Falei para a minha comadre, olha esse homem sem vergonha. Daí ele foi, deu a ré aqui no mesmo lugar que a gente está e parou lá na outra esquina. Daí eu vi que estavam descendo duas crianças de lá. Uma menina de 13 anos e um menino que, inclusivamente, a mãe dele falou que ele é autista. Daí ele estava descendo. Eu vi que ele já estava vindo já de lá de cima, seguindo ela. Daí chegou bem aqui na esquina do Lava Jato, que é mais para frente um pouco. Ele quase subiu em cima da calçada e eu vi nisso, presenciei a minha comadre em frente, chamamos ela. Menina, vem aqui, menina, vem aqui, chamamos ela. Chamamos ela para mais perto da gente. E eu pensei, aquele cara está te seguindo. Ela está me seguindo desde lá de cima da escola, pedindo para eu entrar no carro. Eu falei, vem aqui, vem aqui. Vamos que eu vou levar você na sua casa. Daí a gente começou a gritar, chamar os meninos daqui da rua para ajudar a gente. Daí os meninos foram seguidos a ele, para tentar segurar ele. Ele acelerou o carro e sumiu. E meu compadre ainda conseguiu correr atrás dele. Ele entrou dentro da Politec e falou ainda que meu compadre queria roubar ele. Aí meu compadre pegou, ligou para a gente, falou assim, tem como trazer a menina como prova, todo mundo. Daí todos nós fomos lá, reunimos todas as mulheradas, fomos lá, levamos a menininha. O policial escutou, o delegado escutou. Nesta rua do bairro Santa Isabel, em Cuiabá, onde o médico legista foi abordado por populares. Nesse momento, ele tentou a fuga. As informações do médico, que tem 57 anos, é que ele tentou sequestrar, perseguir duas crianças. Uma de 13 anos, que estava acompanhada do irmão, autista, de apenas 6 anos de idade. A perseguição começou nesta escola municipal, professor Ranulfo Paz de Barros. Daqui, os dois irmãos caminhavam em direção ao destino. Próximo à frente, existe uma outra EMEB, Escola Maria Eunice, aqui no Santa Isabel, em Cuiabá. O médico foi detido pela polícia, mas em seguida foi liberado. Uma tia da vítima, inclusive, postou nas redes sociais, alertando sobre a situação, que crianças estão correndo perigo na localidade. As imagens são de Filipe Andrade, apoio técnico de Evandro Igor, Caio Cordeiro, para o programa do Pop. Olha a importância que foi e é do morador, né? Porque foi o morador e a moradora quem perceberam que tinha algo errado e tinha realmente. Fizeram o vídeo, o vídeo foi viralizando nas redes sociais e acabou, então, o médico legista sendo levado para a delegacia. Já foi liberado, mas certamente que já foi aberta uma investigação. Tanto que a gente está tratando como suspeito. E assim que mudar esse cenário, não tenho dúvida que nós vamos saber como chamá-lo e mostrar, inclusive, a imagem. É, é, juridicamente a gente é recomendado, né, que chame de suspeito e não mostre a imagem. É uma pena, porque outras vítimas poderiam reconhecer outra mãe, não só do Santo Isabel Cuiabá. Se ela estaria fazendo isso no Santo Isabel Cuiabá, quero acreditar que teria feito em outros bairros. E outras mães podem dizer, ah, ele esteve aqui também no bairro. Então, voltaremos a falar deste médico legista que estava assediando crianças. Quantos anos? 57 anos de idade. Deve ser casado, deve ter filho, deve ter filha. Por isso era importante, inclusive, mostrar o rosto para a esposa ver, falar, ah, a filha, ver. Porque se ele faz isso com a filha dos outros, era bom ele saber que ele tem uma filha também, pô. E principalmente, não só a filha, e os pacientes, ele é médico legista. Imagina, imagina se ele já fez alguma maldade com alguma paciente, rapaz. Comanda, eu vou aceitar a sua sugestão, preciso acelerar, vamos para o pop zap. É aquilo que nos aproxima de uma realidade que a gente não conhece, mas após você nos provocar com vídeos iguais a esse, a nossa equipe de produtores vai correr, não é nem atrás. Porque se você correr atrás, você já sai em desvantagem, né? Tem que correr ao encontro. Play, 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 play. O Andrei palhando aqui, eu não sou um engenheiro não, mas os parafusos soltos ali, será que não dá nada com esse trem pesado desse jeito? Aqui, ó, é o sutil, nossa, mal santa rosa. É estranho aquele negócio ali, não dá não? O Andrei, o teu vídeo é rápido e eficiente, né? Porque assim, diariamente, não só você, muitos passam por lá e vão dizer, ah, eu tenho nada com isso, até o dia em que cai na cabeça de alguém, e esse alguém pode ser um familiar e mesmo que não seja, é um alguém que não merece machucar e nem morrer, né, nego velho? Eu vou repetir aqui a nota, repetir não, vou ler a nota que vem da CEMOB. A CEMOB informa que acionou nesta quinta-feira, 19, a empresa para realizar a verificação e manutenção na placa indicada pelo munícipe. E ainda nessa semana, a manutenção será realizada. Andrei, eu estou repetindo o teu nome que é assim que você se identificou. Você viu a importância, irmão? Você viu a importância? Você acabou de fazer uma indicação para o município. Eu tenho repetido isso, na Câmara de todo o Brasil, vários assessores são pagos exclusivamente para trazer indicações aos vereadores. E o vereador, na tribuna, ele vai indicar para a prefeitura, indico ao município que faça ali o reparo desta placa, porque é um perigo, entendeu? Entendeu? Aí a CEMOB já acatou a tua indicação. Parabéns a CEMOB que vai hoje mandar um profissional. Ah, isso aí não é nada. Pois é, custa lá ver. Está tudo solto ali. Então, muito obrigado a você, viu Andrei? Muito obrigado. Aí o amigo vai dizer, Pop, você podia também trazer dicas úteis para quem tem carro, moto. Ladrão chega, rapidinho leva. Me peça o seu celular aí, Denis. Celular seu de diretor é rico, é bom. Antigamente a senhora saía do carro, né? Pegava o alarme, apertava o alarme. De costas, né? De costas. Aí a senhora nem via se está fechado ou não. Olha a modernidade que a Rastricar trouxe. Eu peguei o celular, mas o meu amigo Vinícius, eu chamo de Vini. Ô, Vini, você é Tanaka? Tanaka. Você, mano, é japonês. Bisavô japonês. Ah, dia desse um amigo meu falou, o Vini Tanaka, você é meu amigo de tempo, o Tanaka. Eu falei, Tanaka? Ele falou, é meu amigo. Eu falei, imagina, ele é japonês. Ele falou, pergunta para ele que ele é Tanaka, sim. Eu não sabia, pô. Bisavô japonês. Vai entender uma história dela. Ô, Vini, eu peguei aqui o celular. Porque a tua empresa, Rastricar, ela trouxe a modernidade. É através de um aplicativo que a pessoa aciona o rastreamento do carro e impede o ladrão de ligar o motor. É isso? Isso. Fora rastrear, eu digo que nós evitamos também o roubo do seu veículo, tá? E eu trouxe hoje, Pop, para você, uma modernidade, uma novidade da Rastricar para o mercado cuiabano-mato-grossense. Me explica. Esse primeiro aparelho que está do seu lado aí, ele é o rastreador normal, tá? Nós temos do lado o rastreador satelital. Vai ali no monitor, você olha o que em casa está vendo, você vai explicando se é crack. Esse primeiro aí é o rastreador normal, tá? Que rastreia através de linha GSM, tá? Rede de telefonia. O do lado, Pop, vai atender aonde o mercado de telefonia não atende, a rede de telefonia não atende. Tipo, se você tem um barco num manso, uma lancha... Essa peça branca ali. Essa peça branca, tá? Se você tem um carro, um caminhão que vai para onde a rede de telefonia não alcança, esse rastreador chama-se rastreador satelital. Ao lado dele, eu estou vendo, tem um cabo também. Agora, chegaram as novidades mais recentes da Rastricar, que é o quê? Fora rastrear e evitar o furto do seu veículo, nós monitoramos a vida do seu veículo e a condução do seu condutor, tá? Essas câmeras aqui, elas pegam toda a traseira do veículo, a frente do veículo. Essa câmera aqui, mais precisamente, tá? Essa câmera aqui, tá? Ela fica na frente do seu motorista, Pop. Aonde se você estiver bocejando, se o seu motorista estiver com sono, sinais de fadiga, alcoolismo... É sério, Vini? ...distração no celular. Ele dá sinais para você e pode até bloquear o seu veículo e principalmente o seu caminhão. Ô, Vinícius, salva-vidas. Salva-vidas, tá? Essa outra câmera aqui, que a gente chama-se de câmera hadas, tá? Ela pega toda a frente do veículo e você, em tempo real, você é empresário, você é transportador... ...você consegue ver como o seu motorista está conduzindo o seu caminhão, a sua van, o seu ônibus, o seu micro-ônibus. Independente de frota ou dois ou um carro só, é eficiente. É eficiente, porque hoje, Pop, você para provar algum roubo, algum incidente em vias públicas... Concordo. ...na sua casa, você faz o quê? Coloca câmeras. É verdade. E hoje a tecnologia está partindo também para a linha de transportes. Você trouxe o que tem de mais moderna e tecnologia aí para rastricar, né? Isso. Eu digo que a rastricar hoje a gente evita o roubo do veículo pelo aquele aplicativo que eu te falei, por aquele aparelho chamado bloqueador. Excelente. Nós evitamos, nós rastreamos o veículo, tanto em locais, cidade ou estradas, que é através do satelital, barcos, lanchas, etc. E nós monitoramos toda a condução, toda a trafegabilidade do seu veículo através de câmeras. Vini, a sua equipe está lá no 3027-5757? Isso, 3027-5757. Temos a equipe agora para te atender. Esse telefone também é o WhatsApp. Excelente. O senhor que tem o carro, é motorista por aplicativo, ou a senhora que é empresária e tem uma frota, peça mais informações. Os minutos são rápidos, eu não consigo tirar toda a dúvida que, de repente, a senhora e o senhor têm do amigo Vinícius. Mas a nossa equipe rastricar está lá para tirar qualquer dúvida. Manda um WhatsApp assim, tem o interesse, nós devolvemos o mais rápido para tirar a sua dúvida. 3027-5757. Certo, Tanaka? Para aplicativo, essas câmeras salvam vidas, Pop. Foi o que eu disse? Salva vidas. Agora eu vou te chamar assim, igual meu amigo, Tanaka. Valeu, Vini. Um abraço, Tanaka. Obrigado, Pop. Valeu, tá? Valeu. Ô, Denis, toma o seu celular, vai que eu gosto, vai que eu gosto. Vamos para onde? Ó, como anda? O bicho pegou em Campo Verde, hein? O bicho pegou em Campo Verde, você pode encher a tela. Bom, eu preciso continuar a frase, né? O bicho pegou em Campo Verde para quem escolhe transitar no mundo do crime, né, Julinho? Porque senão, na nossa audiência que está em Campo Verde, vai dizer, ó, Pop, o que aconteceu aqui na minha cidade? Até onde eu sei, Pop, foram três criminosos que morreram em confronto com a força tática porque reagiram à abordagem. Antes de dar praia na matéria, eu vou buscar mais informações que os colegas jornalistas redigeram. Três criminosos morreram em um confronto com policiais militares da força tática após reagirem a uma abordagem na tarde de quarta-feira. Isso aconteceu no município de Campo Verde, como eu disse para a senhora. O trio, que seria especializado em roubo de cargas e agências bancárias, foi identificado como Rubens Vinícius Costa, Matheus Carvalho de Padilha e Cairo Santos. Eles tinham idade entre 23 e 35 anos. De acordo com informações do boletim de ocorrências, as forças de segurança já estavam monitorando a organização criminosa há algum tempo. Eles seriam especializados em roubo de veículos de carga, além de invasões em agências bancárias. Os policiais foram informados que os alvos estavam em um Renault Sandero. A força tática conseguiu localizá-los na MT-140. Foi realizada uma tentativa de abordagem, mas os criminosos efetuaram tiros contra a equipe policial, que é óbvio, revidou os disparos. Na tentativa de fuga, eles seguiram de um carro para a região de Mata, desceram do veículo. Aí, a equipe policial deu ordem de parada para um dos suspeitos, que não obedeceu, efetuou novos tiros em direção aos agentes. Houve novo confronto e ele acabou sendo baleado. Os demais foram encontrados feridos dentro do veículo. Todos foram encaminhados com vida ao hospital pelo serviço de atendimento, o SAMU, mas não resistiram aos ferimentos. Os policiais apreenderam três revólveres, coletes balísticos e explosivos. Em uma checagem no sistema, foi constatado que dois dos criminosos tinham várias passagens criminais, entre furto qualificado, quadrilha, organização criminosa, porte de arma e lesão corporal. Também participaram da ação o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e a 8ª Companhia de Campo Verde. Nenhum dos policiais foi ferido. Isso é a melhor notícia. Daqui pra frente, a senhora acompanha. Esse material é o Momento Play. Os amigos... Esse Momento Play, mas pra cá... Já que... Muito obrigado, tá? Já que é a nossa eficiente jornalista da TV Cidade Verde, de Primavera, do Leste, e é ela que conta tudo pra senhora e pro senhor. Play neles. Em um vídeo divulgado pela polícia, Rubens Vinícius Costa, 35 anos, quando foi preso recentemente, mostrou aos policiais como fazia para abrir os veículos e furtá-los. Como é? Vai, explica o procedimento. Faz e fala. Só isso, hein? Você enfiou, rodou e acabou. Ele foi solto e morreu junto a dois comparsas identificados como Cairo Medeiros Santos, de 23 anos, e Matheus de Carvalho Padilha, de 28 anos, após um confronto com policiais da Força Tática na cidade de Campo Verde, na tarde de quarta-feira, dia 18 de outubro. Os três estavam em um veículo que vinha sendo monitorado desde a capital. Segundo a polícia, eles faziam parte de uma organização criminosa, especializada em roubo de carretas, cargas e também a instituições financeiras, e planejavam mais uma ação. Bom, a equipe de Força Tática da capital recebeu denúncia anônima que criminosos estavam num sandeiro branco e que eles estavam com o intuito de cometer delícias na região de Campo Verde. Então, deslocamos aqui para a região. Quando em patrulhamento na rodovia, nós avistamos o mesmo veículo com as características e tentamos fazer a abordagem, através de sinais luminosos, sonoros. Porém, os indivíduos reagiram à abordagem, efetuando disparos contra a equipe e prontamente revidamos a injusta agressão com disparos de arma de fogo, onde eles foram alvejados. O confronto aconteceu às margens da MT-140. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a ser chamado para prestar socorro aos suspeitos, mas nada pôde ser feito. Dentro do carro, os policiais encontraram três revólveres, coletes balísticos e também explosivos. Os três mortos no confronto tinham uma vasta ficha criminal. Durante a perícia, foram colhidos elementos que comprovam que, primeiramente, os suspeitos atiraram contra os policiais. Claramente foi um confronto com a PM. Havia três indivíduos no veículo. Houve identificação evidente de que houve disparos de dentro para fora do veículo em que as vítimas se encontravam. E, por conta disso, houve a força contrária por parte da PM, que resultou no falecimento dos três. O que nos consta, em primeiro momento, houve uma espécie de abalroamento, uma aproximação dos veículos um do lado do outro. E aí foi onde houve essa troca de tiros que culminou na queda, a derivação à direita do veículo que acabou abaixo do barrão. E aí, vocês viram a rapidez ali no início para abrir e arrombar o carro? Esse aí enche a tela aí. Essa parte aí, como anda? A rapidez, né? Esse é um dos ladrões. É certamente que tem familiares dos rapazes aqui em Cuiabá, mesmo eles tendo ido para o enfrentamento lá em Campo Verde, né? É muito provável que hoje tenha aí três mães chorando. Mas, com todo o respeito às três, hoje são elas que estão chorando. De ontem para trás, os três fizeram muita mãe chorar, né? E muita gente tomou prejuízo na rapidez aí que furtava os carros, mesmo com uma das mãos ali algemadas, ele estava demonstrando ali para o policial. Os três foram para o enfrentamento, os três levaram a pior. Olha, rapaz, as imagens aí. Isso em Campo Verde, estavam barbarizando em Campo Verde. Foram para o enfrentamento, só com a força tática e o BOP. Só. Só com a força tática e o BOP. Aí, ou volta deitado ou volta algemado, né, filho? São 11 horas e 48 minutos. Comanda, vai direto com o Popsap e eu também estou sugerindo que a senhora utilize o nosso canal de provocação. Olha, mesmo quando você manda um vídeo durante a exibição do programa, o teu vídeo é levado a sério sim, tá? Não acha não. Ah, eu mandei um vídeo até agora, não foi ao ar, estou aqui assistindo. A maior parte dos vídeos que vão ao ar, por exemplo, hoje, eles foram enviados no programa de ontem para dar tempo do Miguel, que é o diretor do Popsap, poder, perdão, Miguel, que é o superintendente do Zap, poder avaliar. Dá play aí, senhores, por favor. Bom dia, é Calçadão Antônio Maria Coelho, tá? Estou mandando esse vídeo aí para vocês para ver se ajuda, né? Calçadão está abandonado aqui, tá? Sujeira. A empresa que foi terceirizada pela prefeitura, no caso a Limpurbe, né? Não passa, tem mais de 30 dias aqui. Olha só o estado. Aí nós ficamos aqui, dessa maneira. Como é que o cliente vem fazer compra ao centro com isso? Olha só, mais de 30 dias. Aí ligamos lá, o funcionário fala que vai falar com o responsável da área do centro e não resolve. O DED dá uma ajuda aí para a gente agradecer. Eu é que fico agradecido quando o senhor faz uma provocação como essa, onde não só o senhor vai ser beneficiado, todos que vivem e trabalham, principalmente aí no Calçadão, né? E ele é bem longe da prefeitura, pô. A empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos, a Limpurbe, informa que o Calçadão Antônio Maria está na programação para receber atividades de limpeza nesta sexta-feira. Olha aí, rapaz, amanhã, rapaz. O cara está na programação. Desculpa, gente, é porque está sempre na programação, pô. O Calçadão Antônio Maria, eu não estou sendo irônico com os colegas jornalistas que mandaram a nota, tá? Até porque eu sei aqui o trabalho que o Alexandre, que também é produtor, tem para correr atrás, conseguir a nota. E o meu sorriso jamais é de ironia com os colegas jornalistas. Talvez é de ironia com quem fica atrás da mesa no ar-condicionado e acha que realmente é... Ah, responde isso aí lá e pronto, pô. Tá bom, amanhã vai ser limpo. Amanhã a nossa equipe vai estar lá, vai filmar e sendo limpo, eu estou aqui, dou parabéns. Agora eu vou voltar ali a nota para eu não perder a razão. O Calçadão Antônio Maria está na programação para receber atividades de limpeza nesta sexta-feira, dia 20. A gente destaca que, dentro da programação normal, o local é atendido de forma contínua com esse tipo de trabalho. Tá bom, eu vou ler, comanda. Contudo, nesse momento, a equipe tem atuado com jornada reduzida até às 11, por conta do intenso calor. Dessa forma, a Limpur está desenvolvendo uma programação excepcional para que todos os espaços públicos possam ser atendidos. Tá, primeiro que, em relação ao calor, aos funcionários aí, é extremamente certo. Eu vou recolher qualquer sorriso que possa ser mal interpretado. Hoje, ontem, o calor que está fazendo é algo que, mesmo quem é cuiabano, mais velho, deve estar dizendo assim, filho, eu nunca peguei um calor desse. Então, eu quero aqui recolher qualquer sorriso que seja interpretado errado. Quanto à redução da carga horária, parabéns. Acerto. A exposição desses trabalhadores aí, no período da tarde de tudo, é algo que realmente é desumano. Desumano. Então, acertou. O meu sorriso, esse colocado em momento impróprio, se deu, porque, pô, esse mato não cresce rápido assim, nem se chover todo santo dia. Não é a carga horária. Tá bom? Espero que a senhora e o senhor tenham compreendido. Não estou pedindo para o secretário da Limpur compreender, que eu não espero nenhuma compreensão dele, não, e nem ele de mim. Aos demais, eu tenho o maior respeito. Aos demais, eu tenho o maior respeito. Deixar muito claro. É a minha opinião, não na Cidade Verde, tá? Ai, ai. Bom, vambora, né? Hoje podia ser sexta-feira, né, Julinho? Sexta-feira é bom, né, rapaz? O amigo meu é. Uma hora, né? Sexta-feira, amanhã eu vou chegar aqui cedo, rapaz. Ha, 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 ha. Vocês, eu vou dizer, eu vou encontrar minha amiga Isa, ha, 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 ha. Quero falar agora do CETEC. Ah, lugar que eu gosto. Amigo Tony, um beijo nesse seu coração. Deus continue te abençoando, meu irmão. Parabéns aí a tua filhona, a Isabela, cada vez mais à frente do CETEC, entendendo, né, que ela também é uma empreendedora, 99917-5283. Vou repetir, esse é o ZAP, pra senhora falar com a equipe nossa, CETEC, 99917-5283. Vou falar com ela, que é bela até no nome. Ela se chama... Isabela. Te adoro, Isa. Você tá boa, Isa? Tô bem, graças a Deus. Você riu quando eu falei do menor, que ele é o superintendente do ZAP. Sim. Mas o comandante já me corrigiu, ele é o presidente do Café da Manhã. Ah, entendi, é verdade, é verdade. Ele aqui, 8h30 da manhã, me manda a mensagem. Papão, vai ter pixi hoje? É ele, é ele. Bem-vindo aí, Isa. Obrigada. Hoje vou começar a falar do EJA. Boa. Você que não concluiu os seus estudos, você pode estar fazendo lá no CETEC, viu? Durante o dia, de manhã e à tarde, você pode estar indo lá pra estar realizando as suas provas. Como que funciona? Você vai fazer a sua matrícula e aí você só vai fazer provas, tá? Você não vai precisar assistir aulas. Você vai estudar em casa, com a apostila, tudo certinho. A gente manda em PDF pra você. Você estuda e só comparece na instituição pra realizar as provas. O valor é bem acessível pra você que tá assistindo aqui o programa do POP. Mande um WhatsApp no 99917-5283. E também temos o técnico em formagem. As matrículas pra iniciar esse ano já encerraram. Ou vocês ficam alegres ou tristes. Ficamos muito alegres, né? Graças a Deus. Só que as matrículas também já estão abertas pra iniciar em janeiro. E vão esgotar rápido. E vão esgotar rápido. Por quê? Você não paga a taxa de matrícula. Você mandando o WhatsApp pra nós e falando Eu estou assistindo o programa do POP. Obrigado, Tony. Eu tenho interesse. Você não paga a taxa de matrícula. E o seu primeiro investimento é apenas quando as aulas iniciarem. Que é em janeiro. Então não perca essa oportunidade. Já vai lá. Leva a sua documentação. Mande um WhatsApp pra você saber qual é a documentação necessária, tá? Que é o 9917-5283. Pode mandar agora que a nossa equipe vai te responder. Você leva a sua documentação. Assina o contrato. Tudo certinho. Pega o carnezinho com os boletos. Não precisa... O pessoal às vezes vai lá. Ah, é no boleto. Ah, mas eu estou com o nome negativado. Ah, tem algum problema. Não tem problema, viu? Que bom isso. Não tem problema. Nós estamos lá pra te ajudar realmente. É feito no seu CPF, os boletos. E você só vai começar a pagar em janeiro. Tá ok? Não perca essa oportunidade. Eu trouxe um vídeo institucional. Ótimo. Pra vocês estarem vendo como que é a nossa instituição. Como que funciona lá, tá? Aí daqui a pouco já vai aparecer aqui. Comandante, por favor. A Isabela tá pedindo. Por favor, comandante. Coloque aqui. Vamos assistir, Isa? Vamos. Play, play. Tchau. 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 O que você tá vendo? A senhora, o senhor, são imagens reais. Não são imagens ilustrativas. O laboratório, a sala de aula climatizada, o momento ali de um intervalo para outra aprendizagem. Tudo que a senhora e o senhor estão vendo é a vida como ela é dentro do CETEC. Aí você tá vendo uma futura técnica em enfermagem. Como diz o bordão popular, colocando a mão na massa. Só que nesse caso é aprendendo a cuidar com o ser humano. Todos os dias, todas as semanas, a gente tá convidando o senhor e a senhora. Olha essa imagem linda. É assim que a senhora, que o senhor vai se tornar um técnico em enfermagem conosco do CETEC. Olha que legal, ó. Você aprendendo na prática com professores qualificados. Ficou com vontade? Então manda um zap agora, porque olha a Isabela empreendedora. Olha outro nível ela. Ela lá é empreendedora. Ela aqui é garota propaganda. Várias versões da Isabela. A senhora mandando um zap vai garantir já para a turma de janeiro. Nós estamos em outubro, já foram encerradas as vagas para esse ano. Mas a turma de janeiro tá aberta, garanta a vaga para alguém da tua família, tá? Isa, desculpa qualquer brincadeira. É tudo que a gente gosta de você, tá? Muito obrigada. Tchau, Isabela. Tchau. O Caio tá sentado no asfalto? Ô, varão! Que imagem é essa, filho? Eu não ia fazer a indelicadeza perguntando se o Caio ia fazer totô, porque você não tá fazendo totô ao vivo não, né, Caio? Não, 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 Popão. Você já ouviu falar que tudo é questão de ângulo? Pois é. Agora piorou, né, Popão? É, acredite. Isso daqui é uma rua, Pop. Lá, ou melhor, aqui no Jardim Brasil. É a Rua F. Eu tentei ali fazer um ângulo fechadinho, que o povo diz que tudo é questão de ângulo. Mas você abrir pra mostrar a realidade, você ver a bagaceira que tá aqui no Jardim Brasil. Esse asfalto, Popão, tá cedendo tudo por aqui. Olha a situação disso daqui. Olha aqui, Popão. É um esgoto, uma caixa de água fluvial, não sei o que tá acontecendo aqui. Parece que tava tendo uma obra da concessionária Águas Cuiabá, e eles realizaram. A situação já tava feia por aqui. Aí a Águas Cuiabá veio pra realizar um serviço, mexeu, quando começou a mexer, aí terminou de ceder, foi tudo por aqui, Pop. E tá nessa situação. Quer ver? Dona Martinha tá aqui comigo. Dona Martinha, ela gosta de ser chamada Dona Martinha, né? Dona Martinha é melhor, né? Dona Martinha, faz tempo que dá essa situação aqui, né? Faz, faz tempo, já faz tempo. Porque começou um buraquinho, foi aumentando, os carros passavam, passavam, aí foi piorando. Aí veio a rede de esgoto aí, pra fazer a rede de esgoto, a cavadeira piorou. Terminou de acabar com tudo? Terminou de aumentar mais o buraco. E agora tá correndo o risco de semi-motoqueira doido. E agora pode cair um motoqueiro aí, que sorte que não caiu, que Deus permita que não, né? Verdade. E sem contar, porque bem aqui, ó, é uma rampa de acessibilidade. Mostra aqui, Felipe, ó. Uma rampa de acessibilidade aqui. Que acessibilidade que tem aqui, né, Dona Martinha? É, uma acessibilidade, sim. E um dia o senhor já caiu aí. E antes de ter esse buraco aqui maior, ele caiu aí. O chinelo dele foi parar lá dentro. Ele estava meio fraco da vista, e ele não lembrou do buraco, caiu aí. Que perigo, hein? Que perigo. Agora que esse buraco é maior, o perigo ainda é maior, Pop. Ó, nós estamos aqui pra mostrar na rua F, essa daqui, aqui passa a rua Saracura. E, ó, Jardim Brasil. Precisa que alguma coisa seja feita aqui. Porque o ângulo aqui tá feio. De qualquer lado, Pop. Porque, olha, olha o tamanho da erosão. Dá pra ver? Deu pra ver aqui, Felipe? Ó, deixa eu dar uma limpadinha, que tá meio sujo. Olha, ave! Peraí, Pop. Olha o tamanho desse buraco. Meu Deus, olha o perigo. Dá pra ver mais ou menos aí? Vê se dá pra ver aí, Felipe. Pop, se você conseguisse ver o tamanho que é esse buraco, rapaz do céu, nem nós que somos muito altos, Pop, iria caber. É muito fundo mesmo, viu? A profundidade. E aqui ainda é linha de ônibus pra completar a situação. Popão, feio a história por aqui, hein? Eu tô acompanhando e me chamou a atenção tudo. E você foi muito feliz quando, junto com o repórter cinematográfico, abriu a imagem e a situação ficou ainda pior, porque ali seria acessibilidade pra um cadeirante, né? E se um amigo cadeirante, se uma amiga cadeirante tentar fazer uso da rampa de acessibilidade, ele vai pro fundo desse buraco aí. Nós já estamos provocando ao vivo, nesse link do Jardim Brasil, a nossa equipe de produtores vai fazer como a música do Titã, isso tudo ao mesmo tempo agora. Nós vamos provocar a Secretaria de Obras, nós estamos provocando a concessionária de água, aquele que se manifestar e for dele ou dela a responsabilidade de arrumar, que, por favor, envie uma nota aqui pra gente ser útil aos moradores do Jardim Brasil. O problema já está ali há algum tempo, mas é a primeira vez que no nosso programa nós o tratamos. Então, tomara de verdade que nos próximos minutos chegue aqui uma satisfação pros moradores do Jardim Brasil. Você quer colocar alguma outra informação? Porque dessa imagem, eu vou direto lá pro Calçadão, perdão, eu vou direto lá pra Rua das Óticas, que fica ao lado do prédio da Prefeitura, e o senhor Caio Cordeiro também já esteve lá. Esse vídeo, ele não é velho, não. O que é velho é o cenário lá na Cândido Mariano. Infelizmente, a situação ficou ainda pior. O munícipe, que já havia feito a gravação, mandou pro nosso programa, nós provocamos a concessionária de água, que disse que este é um problema de responsabilidade da Secretaria de Obras. Então, passamos a provocar a Secretaria de Obras, que é comandada pelo Estopa, que hoje, inclusive, participou de um programa, num vídeo, dando satisfação pra audiência sobre as obras na Fernando Correia, que estão paradas. Então, eu já vou liberar o áudio, e quero novamente dirigir a palavra ao vice-prefeito Estopa, de que esse vídeo, vice-prefeito, já foi ao ar, e aí é parte daquilo que eu falava pro senhor no telefone. Eu não sei se a equipe de comunicação, se na tentativa de ser rápido na resposta, acaba respondendo o mesmo, e não algo que vai dizer assim, ah, então vai mudar a situação. Tanto que o senhor autorizou a nossa equipe, a equipe que eu faço parte, a ligar direto pro senhor, e já pedi aos produtores que façam isso. Inclusive, nessa imagem que está, Alexandre. Entre em contato direto com o Estopa, não desfazendo, não desfazendo dos assessores. Agora, Estopa, dá retorno no Zap, mesmo quando for produtor, não só quando for o apresentador. Estou pedindo, estou pedindo. Até a idade você tem mais do que eu. Ouça aí o que o município está falando mais uma vez. Parece que a coisa aqui mudou, já mudou pra pior. Continua do mesmo jeito aqui na Cândido Mariano, na Rua das Ópticas aqui, olha só que beleza. Aumentou o fluxo de água agora, está saindo com mais força. O odor é simplesmente insuportável. Fode nós aí, porque o trem está complicado. É o que eu estou explicando pro senhor, né? A situação ficou ainda pior na Cândido Mariano. E eu já estou aqui reforçando o meu pedido para os nossos produtores, dentre eles o Alexandre, que já dei as boas-vindas e está nos auxiliando muito. O secretário Estopa, me ajuda a ajudar aqui o município e a cidade que o senhor, inclusive, quer ser prefeito. Esse problema é na rua lateral do prédio da prefeitura, pô. E é um problema que estaria ali há anos. Eu não estou colocando a responsabilidade exclusivamente no ombro do senhor, mas é a Secretaria de Obras. E o senhor ouviu a narração aí do município, né? Estava ruim, ficou pior ainda. E já vai pra um mês que eu estou fazendo essa provocação. O secretário não tem a obrigação de assistir o nosso programa até pela quantidade de afazeres que ele tem. Pensando nisso, a nossa equipe envia para a secretaria, todas e prefeituras, todos os vídeos que chegam. E a gente não edita o vídeo do telespectador, não. O telespectador manda um vídeo de 30 segundos, vai os 30 segundos pro ar. Então, tomara de verdade que a situação na câncer do Mariano mude. Tomara de verdade, porque senão eu vou continuar mostrando todo santo dia o fedor. Não vou usar a palavra que a senhora e ninguém merecem essa palavra aí, né? Não vou usar a palavra aí. Minha amiga já deve estar próximo do almoço, mas de pop, nem almoçando eu tô. Eu tô sem uns três dentes aqui que eu não consigo mastigar. A senhora devia ir na oral, sim. A doutora Priscila voltou de uma dessas viagens que ela faz pra buscar conhecimento e ela tá aqui. A doutora... A senhora rir, tudo bem, doutora? Bom dia, popão. Bom dia, eu sou um seguidor... Tem que dar o bom dia, popão, né? Eu sou um seguidor da senhora, a senhora sabe disso, né? Sim, eu também acompanho vocês lá pelo índice. Acompanho o trabalho da senhora, acompanho a clínica, a oral, sim. A doutora, ela, a hora, tá buscando um curso de especialização, a hora tá curtindo um show e tá certinha, tá certinha. A senhora tava onde esses dias, doutora? Desculpa a minha curiosidade. Última viagem que eu fiz, essa eu fui pra me divertir um pouquinho, gente, porque eu também mereço, né? Mereço, óbvio que mereço. Eu fui pro Rio de Janeiro, pro show. Ê, Denis! O Denis também quer ir no Rio, mas por enquanto só o Cuiabá ou a Praia da Vereda. Ó, doutora, eu só tô perguntando isso com uma liberdade, junto com respeito, obviamente, porque a senhora merece o trabalho da profissional aí na área da dentista, a área da senhora aí, não é fácil. Sempre que a senhora, ó, doutora Kelly, vem, vocês preparam uma baita de uma promoção. Eu vou ficar aqui no vídeo pra ouvir atentamente o que é que a senhora preparou na oral sim. Bem-vinda, doutora. Então, vamos lá. Você aí de casa, quando me vê, igual o Pop falou, né? Já sabe que tem algo especial aí pra você. Gente, outubro, gente, meados de outubro aí, caminhando pro final, né? E pro fim do ano também. E hoje eu quero falar com você aí de casa, que sempre me vê aqui, tá sentado aí, às vezes fica com vontade de agendar pra ir lá fazer uma avaliação, acaba deixando pra depois e não sai dessa situação. Tá com uma prótese que fica machucando, não tá feliz com o sorriso, tem algum dente que incomoda. E aí, Pop, o que acontece? A gente, ah, semana que vem eu marco. Ah, outro dia eu vou. E quando você vê, já passou 3 anos, 5 anos, 10 anos e você tá na mesma situação. Então, assim, gente, o que eu trouxe pra vocês hoje? Final de ano tá aí, ainda dá tempo. Oba! Tá aqui, ó. Tá vendo esse sorriso aqui de antes e depois? Tô vendo. Foi realizado o tratamento por nós, pelos nossos dentistas especialistas. Você se identifica com aquela fotinho de antes, tá? Não tá legal o teu sorriso? Você quer chegar nesse sorriso aqui? Você tem o sonho de ter aquele sorriso de artista, aquele sorriso bonito, tirar uma foto sorrindo? Ainda dá tempo. Você que ainda não realizou o seu sonho de ter os implantes dentários, de ter aquele sorriso bonito, eu trouxe hoje uma condição super especial. Ó, novembro tá aí e dezembro. Ainda dá tempo, 2 meses, pra você realizar o seu tratamento. O que eu vou lançar aqui hoje, Pop? Manda aí. Os 15, aumentei 5 pacientes. Obrigado. Então a gente abriu mais horários de agendamento, porque agora é fim do ano, né? É mais movimentado. E aí eu aumentei o número de pacientes. Os 15 primeiros que ligarem hoje e agendar a sua avaliação, vão ganhar 50% de desconto no primeiro procedimento que irá realizar. Excelente. E tem mais, viu? Não acabou, não. Me conta. Condições especializadas e exames de sangue, tumografia gratuito e raio-x para os seus implantes. Então, hoje, os 15 primeiros, as meninas não foram pro almoço, estão lá esperando vocês ligarem. Ótimo, ótimo. Liga, atende e a gente vai realizar o seu sonho, transformar a sua qualidade de vida e mudar a história do seu fim de ano esse ano, viu? Então, nós queremos ajudar. Excelente. O que o pessoal precisa fazer, Pop? O quê? O quê? Tem que mandar agora... E agendar, exatamente, e agendar. Ô, doutora, desculpa atrapalhar a fala da senhora primeiro, tá? Segundo, próximo a isso, quais são as unidades, se a senhora pode dizer e se vale o que a senhora está falando para as duas unidades, para todas as unidades e a que é mais próxima da minha amiga e do meu amigo que está na audiência. Qual é? Bem lembrado, viu? Essa condição especial é válido apenas para a clínica que eu sou a responsável, tá? Nada mais justo, porque quem toma conta dos pacientes, de você que vai lá, que vem aqui e anuncia, sou eu. Ótimo. Então, a clínica que essa condição é válida é para oral sim do CPA. Ótimo. Não importa se você mora longe, vai valer a pena você ir até lá, avaliação sem custo. Concordo. E a gente vai atender com o maior carinho você, viu? Excelente. A senhora, minha amiga, o senhor, meu amigo, pode agendar, vai falar direto com a doutora Priscila, que além de uma simpatia inteligente, é bom no que faz. É verdade. Ó o zap, 99320, 9918, já agenda, porque eram 15. Já deve estar aqui na décima, deve estar faltando só 4 vagas. 4063-1687. Fala com a equipe Oralcinha, a doutora Priscila vai te atender e muito bem. Certo, doutora? Certo. É sempre um prazer estar aqui, espero você aí de casa, viu? Beijo, pessoal. A recife é verdadeira. Tchau, doutora. Tchau, tchau. Tchau, tchau, doutora. 12 horas e 12 minutos, ou 12 e 10. O relógio ali tá um pouco diferente. Aí você vê a doutora Priscila, solteira, rica, bonita. A senhora é solteira, doutora? Aí, ó. Rica, solteira, bonita. Aí. Se mostrar as viagens que ela faz, aparecem candidatos rapidinho. Solteira, dentista, rica, tem a tocha. As viagens dela não é igual as viagens, não, deles. Aí, vou pra Sorriso e volto, vou pra Sorriso. É outro nível. Acesse o Instagram do Vini. É outro nível ali, deles. É outro nível. É o vovô. Hoje eu encontrei o vovô, tadinho, perambulando a frente aqui, rapaz. Perambulando. Levei ele ali. Aí, no cardápio, tinha Beirute. Ele falou, nunca saí do Brasil. Falei, ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Essa fome zero fez essa campanha ali, não foi fome, não. Coloca aqui o Instagram. A mulher trouxe o cardápio. Aí, um abraço pessoal da padaria, tá, vou falar nada. Eu paguei, vou falar nada. Você viu que a mulher falou, ah, vocês precisam ir no meu bairro arrumar lá, rua lá. Eu falei, dona, ele não é pedreiro, não. Ele é cinegrafista aqui, rapaz. A mulher deu uma dura no vovô. Vai, você tem que filmar a minha rua lá, rapaz. A hora de pagar, chegou a conta. Os dois estavam querendo mijar. Ah, não pode falar mijar, né? Os dois. Chegou a conta, disse que, ai, eu quero fazer xixi. Ah, o vovô, engraçado, né, rapaz. O vovô falou, ai, eu quero fazer xixi. Eu falei, ah, você bota a mão no bumbu pra fazer. Então é cocô. Ó, para, Vini, fala comigo, Vini. Você é o único que tem classe nessa equipe. Sou, eu sou o único. Eu e o Jairo. Vini, qual é o assunto que você postou no Taquerido Oficial que eu posso aqui compartilhar antes do intervalo? O que você postou aqui de bacana, hein, Vini? Qual é o assunto? Me fala, eu tô... Vamos ver um assunto interessante aí, Pop, no momento. Escolhe um interessante. Esse eu já mostrei já, os rapazes aí que foram para o enfrentamento e levaram a pior. Daqui a pouco você chega no final da postagem, viu, produção? O que é que tem lá, o que é que tem aí, Vini? Pop, eu acho que é interessante... Ontem aconteceu uma situação na região ali do Osmar Cabral, sentido para quem pega o Cotipó do Ouro. Opa! Um veículo, uma caminhonete, capotou e ficou presa, travou a ponte, que dá acesso ali na região, na comunidade de Cotipó do Milim, perdão. E aí os moradores registraram a situação, supostamente, o motorista estaria embriagado. E foi um milagre, né, Pop? Só que chama atenção é a forma que a caminhonete ficou, né, presa aí na ponte. Ah, rapaz, ela ficou de uma maneira que ninguém ia e nem vinha, né? Não, aí travou, foi um condicionamento todo. Ela ficou atravessada... O motorista machucou, Vini? Não tem informações. Parece que só foi dano aos materiais mesmo. Graças a Deus ele saiu ileso, né? Não, é, tomara, né? Mas fez esse susto aí, né? Não, tomara, porque assim, é a quem diga, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Às vezes tem um acidente, assim, a pessoa fala, não, o importante é que fica bem, né? Eu, quando tinha 18 anos, eu peguei o Fusca de papai, e aí papai estava dormindo, e aí, por algum motivo, eu bati o carro de papai, né? Naquela época não tinha celular, né? E aí eu bati o carro de papai e regacei. E rega... Era Fusca, guri. Regacei o Fusca de Xavier. Mas regacei, guri. À frente do Fusca, você sabe, né? Você faz assim, já... Rebenta, né? Gente, eu regacei o carro de papai. Aí, eu não tinha celular nessa época, né? Foi perto da casa de mamãe ali, eu falei, vou pegar um táxi, vou lá pra casa de mamãe, papai, aviso ele, né? E cheguei, papai dormindo. Eu cheguei nervoso, falei, papai! Eu falei, papai, eu bati o carro, papai. Ele falou, meu Deus, você tá bem, filho? Eu falei, eu tô bem. Eu falei, rapaz, esse meu pai é massa, rapaz. Puta merda, que pai, cara. Eu cheguei, eu falei pra ele, bati o carro. Primeira coisa que meu pai fez, você tá bem, filho? Eu falei, quando eu for pai, eu vou tratar minhas filhas assim, rapaz. Eu falei, papai, eu bati o carro, o carro tá lá, o senhor veio comigo. Ele falou, óbvio, filho, óbvio, você tá bem. Eu falei, eu tô bem, pai, tô bem, vambora. Entramos no táxi e eu pensando, eu falei, Deus, o senhor me deu um baita pai. O que que é isso? Esse pai preocupado comigo, rapaz. A hora que meu pai viu o carro, guri. A hora que meu pai viu o carro e falou, guri, você quer me matar, guri? Eu vou pro intervalo. Olha, imagens das nossas ruas e avenidas. Essa especificamente é a avenida do CP. A imagem linda, né, comandante? Não é porque eu sou um cuiabano, não, rapaz, mas tem umas imagens lindas da nossa cidade. Mas estamos sendo judiados com essa temperatura, né, pô? Sou um cuiabano nascido no Hospital Geral. Assim como a senhora e o senhor que deve estar, não achando estranho, mas se surpreendendo com as altas temperaturas, mesmo a gente que já havia se acostumado, né? Pode continuar nessas imagens, comanda? Porque eu tô vendo ali a quantidade de carros, né, o amigo indo almoçar, voltando do almoço. E às vezes eu fico pensando, será que esse amigo tá querendo vender aquele carro? E pô, ou será que tá comprando? Calma, dona. Calma, dona, ei, você desse carro, tá querendo vender esse carro aí? O senhor que tá me assistindo vai dizer, pop, como eu queria vender o meu carro. Ei, eu tenho um assunto que te interessa, aquele carro branco ali, será que o proprietário tá querendo vender? Você tá percebendo que eu não tô falando até agora, você quer comprar, né? Só tô falando exclusivamente com você que quer vender o teu carro. Outra imagem, comandante, aí, ó, mais carro. Esses que estão parados no semáforo ali, qual desses carros será que o proprietário quer vender? Por que que você tá perguntando, Popão? Vou explicar pra senhora. Olha só, enche a tela, que eu quero dar as boas-vindas ao Grupo Saga. Gosto demais quando o Grupo Saga tá comigo. E agora é a campanha Primeira Mão. É o feirão compra de carro, nós vamos pagar à vista. O quê? Vamos pagar à vista, nós vamos garantir a melhor avaliação. Ó, o teu carro, nós queremos comprar o teu carro. Eu vou falar agora com o gerentão, lá do Grupo Saga. Você tá bom, meu irmão? Tá bom, 100%. Bem-vindo. Você viu que eu não perguntei em nenhum momento pra amigo, o amigo, quer comprar um carro? Eu falei assim, quer vender o seu carro. Falei certo? É isso, falou corretamente. Nós vamos comprar carro, é isso? É, agora nós estamos vindo ao Grupo Saga e à Primeira Mão, que é uma empresa do Grupo Saga, a Saga Seminovos, né? Agora é a Primeira Mão. Só se fala o tempo todo de vender carro, vender carro, vender carro. Esse mês nós pensamos diferente e nós estamos mudando a estratégia esse mês. Legal, legal. Agora, Dona, não vamos vender mais carro pro senhor e pra senhora. Vamos comprar. Agora a gente vai comprar o carro do senhor e da senhora. Então, nós iremos atendendo em dois polos. Certo. Um em Cuiabá, na Miguel Sutil, anexo a GM. Certo. Ali próximo ao antigo... Ali é o Comper, na Miguel Sutil. Né, tem 4ª em estação ali também, é isso? Falei certo? É um pouco pra baixo. Tá, tá. Mais pra baixo. Tá. E em Varzã Grande, anexo a Nissan e Hyundai na Avenida da Febre. Pronto. Descendo a Avenida da Febre, junto entre a Hyundai e a Nissan, nós vamos estar com um ponto ali pra poder atender o senhor e a senhora que quer somente vender. Ah, mas Yamis, eu quero fazer uma troca, eu quero comprar um outro carro e dar o meu negócio. Fazemos também. Ah, ok. O objetivo deste evento é apenas comprar o teu carro. Mas se o senhor e a senhora quiser dar um upgrade, pegar um carro mais novo, pegar um carro mais completo, né? Tá com um carro manual, quer comprar um carro automático, nós vamos fazer também. Ah, entendi. Garantimos a mesma situação da avaliação, vamos fazer a melhor avaliação do mercado. É, pra aqueles que vão entregar, nós pagamos o carro à vista. A pagar à vista? Pagamos à vista. Fazemos avaliação, toda a parte burocrática ali e dinheiro na conta. É, eu tô dizendo e me pergunto assim, surpreso, porque o Grupo Saga tem toda uma referência de credibilidade, né? Então o proprietário do carro, ele já sabe, vai dizer, não, lá é tranquilidade, não vou ter dor de cabeça e ainda vai receber à vista. Isso, isso mesmo. O Grupo Saga é um grupo de 50 anos e mês que vem completa 51 anos. Poxa. Então já é um grupo muito sólido, né? Muito solidado, né? É, nós estamos em cinco estados do país, uma das maiores concessionárias do Brasil. Então o Grupo Saga e agora a primeira mão, né? É a nossa empresa de seminovos que é do Grupo Saga. Entendi. É, nos dá todo esse suporte de segurança, de credibilidade, de confiabilidade. Então o senhor, ah, eu quero só vender meu carro. Vem com a gente, vem no Grupo Saga, na primeira mão de Cuiabá ou Varzé Grande, fazemos um melhor negócio e garantimos pra você. Ô, Iames, deixa eu atrapalhar você mais um pouco. Vontade. Vai ter os dias certos ou vai ser enquanto durar, não, vai ter os dias certos da campanha. Quais são? Nós trabalharemos amanhã, dia 20 e 21, no sábado, no sábado até às 18, mas se tiver algum cliente lá às 18 e 1 e nós estamos avaliando, é bem-vindo, pode vir, a gente sabe que às vezes o pessoal estende um pouquinho o trabalho no sábado, então nós vamos estar lá na parte da tarde pra poder atender o senhor e a senhora aí que quer vender seu carro. Então 20 e 21 são os dias que nós concentramos, nós, o Grupo Saga, nós concentramos pra essa ação de comprar o carro, mas não impede de quem quer colocar o carro como entrada, ter um ou outro também é bem-vindo. Muito bem-vindo. Eu até amplio, né? Nossa empresa é uma empresa de seminovos do Grupo Saga, mas nós temos as concessionárias de veículos novos. Então, o cliente vai falar, Iames, eu quero comprar um carro zero, né? Um Hyundai, um GM, um Chevrolet. Tudo bem, nós vamos fazer a avaliação e vamos comprar o carro do senhor e da senhora. Nesses dois dias, focados no feirão para a compra do seminovos. Tanto Cuiabá quanto Vazia Grande, como você bem explicou. Cuiabá e Vazia Grande, pode ir lá que a gente tá pronto pra atender. Este é o gerente gigante, Iames. Muito obrigado, Pop. Valeu, meu irmão. Um abraço na família, tá? Obrigado, obrigado. Um abraço, meu irmão. Um abraço. 12 horas e 25 minutos. Vem cá. O Caio tá mostrando... O que que ele tá mostrando físico aqui? Não, pode ser. Ô Caio, você tava se exibindo fisicamente? Gente, olha a impressão minha, cê tava mostrando os bíceps, tríceps e bíceps. Hã? Hã? Fala aí. Ai, Pop. Jamais. Eu tava vendo aqui como cresceu, sabe? Rapaz, faz um dia hoje eu fiz um exercício, sabe? Mostra essa parte do umbigo. Rapaz, eu já dei uma mudada aqui rapidinho. Essa parte do umbigo também cresceu. Mostra aí. Ó. Ó o shape aqui, Pop. Ô Caio, Caio Cordeiro chegou. Pra onde nós vamos levar a nossa audiência agora, hein, Varão? Pra onde vamos? Nós vamos lá pra Rua da Feira, no Tijucal, em Cuiabá, Pop. Ó, dizem que estavam realizando, tava na programação pra um recapiamento lá no Tijucal, Pop. Bom, o problema é que essa programação aí tá demorada e nunca aconteceu até hoje. E aí os moradores chamaram a nossa equipe de reportagem, porque a Rua da Feira, Pop, tá um verdadeiro queijo suíço. Lá não dá pra trafegar direito. É muito, mas muito buraco. Eu estive lá no Tijucal ontem, conversei com os moradores e a situação é essa, Popão. Buraco esperando a vez para entrar na via de tanto buraco que já tá tomando conta da rua. Popão, na verdade, não é buraco na rua. É a rua que tá no buraco, Popão. Vale lembrar, Caio, de que a Prefeitura Municipal de Cuiabá, inclusive no site oficial, propagou, queria recapiar 10 quilômetros do bairro Tijucal com uma emenda do deputado federal Emanuelzinho. Fica aqui aberto para que a Prefeitura, a Secretaria de Obras, alguém possa explicar o que aconteceu com a emenda. Não veio, cadê os 10 quilômetros de asfalto que iam ser recapiado dentro do bairro Tijucal? Enquanto a matéria vai sendo exibida, tem como o senhor e a senhora que moram aqui no Tijucal nos auxiliar? Essa é uma rua onde o Caio citou que é a Rua da Feira, né? E as demais feiras? Tem como? Eu só tô pontuando, enche a tela aqui que tá no computador, eu pontuava o que tá no site oficial da Prefeitura. Tijucal será contemplado com mais de 10 quilômetros de recapiamento. Investimento será de 6 milhões no dia 16 de agosto, tá vendo lá? E aí explica, a previsão é que a obra seja iniciada ainda esse mês, agosto. Nesse mês de agosto, alcançando mais de 40 ruas da comunidade. Será que alcançou 39 só essa aqui, não? Play neles. Fala, Popão, eu tô aqui no Tijucal. Na Rua da Feira. E nessa feira tem queijo suíço. Não é aquele queijinho gostoso, não. É a Rua, Pop. Olha a situação desta rua aqui no Tijucal, em Cuiabá. Haja suspensão pra aguentar a quantidade de buracos que está aqui. Aqui no Tijucal a situação é a seguinte. Tem buraco aguardando a vez para entrar na rua. Já tá uma disputa, já tá uma competição de qual buraco vai tomar conta da via. Olha, se a gente for contar, meu Deus do céu. Buraco aqui, buraco ali, buraco lá. Olha, não tem pra onde correr. Se você desviar de um, você cai no outro. Os moradores, hum, tá só o veneno, Popão. Cara, nós ficamos esquecidos aqui, ó. Tem a feira aqui, toda terça-feira tem a feira do pessoal aqui. É uma rua da feira. O pessoal anda aqui, ó. Olha a situação de você vir numa feira comprar verdura na feira. Uma rua dessa é pouca vergonha. Aí falamos que ia recapar, acho que 37, 38, rua de Tijucal. Só cadê a recapaz? Foi pra onde? Verdade, né? Nossa, as ruas tá aqui. Você pode andar uma rua de setor 4 aqui. Não é só essa rua aqui, setor 4. Mas tem uma rua aqui, velho. O setor 4 acho que é o pior setor que tem de buraco. Nosso setor ficou pra trás. Fizeram o setor 1, fizeram o setor 2. Cadê o setor 4? Esqueceram? Esqueceram o setor 4. Nós estamos esquecidos aqui, ó. Qual que é o recado de semana do prefeito aí, pros responsáveis, pra que façam alguma coisa aí? Ouvir nós aqui, setor 4, aqui, acesso Lagoa Azul, aqui. Essa rua que dá acesso mais três bairros pra frente aqui, ó. Lagoa Azul, Passaredo. Os carros passam por aqui aí, ó. O pessoal tá passando, o pessoal tá vendo. Tá feio, dona? Fala aí. Muito feio. Complicado. Dá ciclo aqui já. Acha suspensão pra aguentar. Né? Acaba com o carro da gente. Essa é a situação, infelizmente, que precisa ser vivenciada aqui no Tijucal, na quarta etapa. Até quando os moradores vão aguentar esses buracos aqui, ó? É buraco pra mais de metro. As imagens são de Felipe Andrade, apoio técnico de Evandro Igor, Caio Cordeiro, para o programa do Pop. Bom, eu tenho aqui... Cheguei, Paulinho. Eu tenho comigo aqui o Paulinho, e a gente sempre leva a sério e pratica bom humor com o Paulinho, mas agora eu vou falar sério. O Paulinho é morador do Tijucal. Pode encher a tela. Enquanto a gente rodava a matéria, e não vem aqui uma resposta oficial por parte da prefeitura, Paulinho, você mora no Tijucal, né? É, exatamente nesse setor. Nesse setor? Quatro. O que não recebeu nenhum recapiamento. Não, até hoje não. Mas quais ruas ou setor do Tijucal recebeu esse recapiamento? Como eu passo sempre na Vila Espigão, o setor 1 tá todo recapiado. Você passou por ela. Passei ali. Recapiado. Exatamente, a Rua da Feira, toda ela. Mas, chegando já no setor 4 aí, já tem tempo, hein? O setor que recebeu o recapiamento é o 1. Que eu vi o 1. O rapaz falou que tem o 2 também, pode ser que sim. A prefeitura propagou no site que o Tijucal receberia 10 quilômetros de asfalto. Então, o setor 4, você como morador do Tijucal, tá pontuando que... Setor 4 não. Não recebeu. Então, nós queremos acreditar que os 10 quilômetros foi tudo pro setor 1? Pode ser. Não, eu tô perguntando pro morador. O Paulinho mora no setor... Setor 4. Esse setor aí. Que não recebeu recapiamento nenhum. Alguém na audiência aí do Tijucal pode nos auxiliar? Não, porque se a própria prefeitura propagou que o deputado federal Emanuelzinho conseguiu emenda e o prefeito iria recapiar 10 quilômetros de asfalto, Paulinho é morador do Tijucal, do setor 4, não foi recapiado nenhuma rua. Não. E a matéria tá comprovando. Alguém quer falar? Pode ficar aí, Paulinho. Deixa o povo falar. Tudo mentira. O óper saia tudo mentira. Só começaram a asfaltar o começo ali na entrada do Tijucal ali, próximo do semáforo ali. E o restante parou tudo. Até a rua lá tava pela metade. Só terminou agora, essa semana agora. Isso aí vem. Começou em agosto, né? Nós já estamos quase no final de outubro. Deixa o povo falar. Boa tarde. A praca é o que tem aqui em Tijucal, mas o recapiamento não tá tendo, não. Tá difícil pra andar aqui em Tijucal, mas o imposto tá sendo cobrado. Parece que nós estamos aqui sem presidente no bairro. Mas eu moro na rua num colégio aqui do setor 3, a gente no Ferreira Leão. A rua tá insuportável. Eu tô vendo, dona. E obrigado por a senhora nos auxiliar. Alguém mais? Do Tijucal? Então, nós estamos aí comprovando com os moradores. E o Paulinho é um deles, tá? E essa aí é uma rua principal. É onde passa a rua da feira. Se a principal do setor 4 tá assim, imagina, né? Exatamente. Tá bom. Já falo contigo, tá, Paulinho? Obrigado, tá? Mais uma provocação que foi iniciada é pelo Popsap. E a nossa equipe de produção já provocou uma secretaria de obras. E aí, vice-prefeito Estopa, nós estamos no aguardo pra poder repassar aos moradores do Tijucal. Vai ser... Vai voltar lá também. Vai ser feito, mas é pra cumprir os 10 quilômetros de recapeamento. Porque na Fernando Corrêa, eu já coloquei aqui o vosso vídeo. Que no sábado, os homens vão estar trabalhando de manhã, tarde e noite. E vai ser finalizado o serviço na Fernando Corrêa. Julinho, deixa agora eu oportunizar o Paulo San, nosso excelente comunicador da Band FM. Bem-vindo, Paulinho! Obrigado, Popão. Ótima tarde pra você. A todos que estão assistindo o programa do Pop. Deixa eu falar com você. Hoje é quinta-feira, estou aqui novamente pra auxiliar você que tem o financiamento de um carro, de uma moto, de um caminhão. Às vezes você deu uma olhadinha na sua parcela e olhou assim. Ai, Paulo San, tô com a parcela atrasada. Tô indo pra quinta parcela. Como é que eu faço? Posso entrar em contato? Deve. Deve entrar em contato neste WhatsApp 65996346034. Que a solução financeira, ela quer negociar a sua dívida em até 70% de desconto. Ela vai negociar o seu financiamento em até 70% de desconto. Por isso que é importante você entrar, tirar a sua dúvida, entrar em contato neste WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem falando, eu tenho interesse. Ou você tira a foto do seu carnê ou do seu contrato. A solução financeira, que tem uma parceria com o Ratinho, mais de três anos, já resolveu mais de 50 mil contratos. E quer resolver o seu. Por isso que eu estou aqui, de segunda a sexta, pra auxiliar você, a convidar você a tirar toda a sua dúvida no 65996346034. Olha só esse depoimento. Você já conhece a solução financeira? Veja os nossos casos de sucesso. Meu nome é Patrícia Cel, eu comprei o meu veículo financiado e minha dívida era R$ 47.600. Com a solução financeira, que tem o meu veículo por R$ 14.700. Seja você também um caso de sucesso. Você viu muito bem a dívida da Patrícia, né? Era de R$ 47.600. Ela quitou essa dívida dela, foi com R$ 14.000, parece. Coloca pra gente isso, olha lá, R$ 14.700. Elas ofluíam 69% de desconto. Por isso que é importante, pra você tirar sua dúvida, entrar em contato neste WhatsApp, que os analistas estão de plantão pra tirar toda a sua dúvida e você não vai pagar nada por isso. Só pra tirar sua dúvida, no 65996346034. Solução Financeira, a maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E nessa, você pode confiar. É com você, Popão. Obrigado, Paulinho. Obrigado. Teve ex-secretário de saúde de Cuiabá que voltou pra cadeia, não sei se você tá sabendo, né? Mas uma operação, dessa vez, foi aqui no Nortão. Aqui, né? Nós estamos ao vivo pra Sinop também, o senhor e a senhora que me assistem aqui em Sinop. Polícia deu uma sacudida de roseira. Polícia civil tá investigando escritório de advogacia, tá apurando fraude na saúde. E como eu tô pontuando com a senhora, né? Dessa vez, no município de Sinop. Polícia civil prende advogado e ex-secretário Célio Rodrigues. Célio Rodrigues foi secretário de saúde aqui de Cuiabá, você deve se lembrar, né? Lá atrás, ele, em outras operações da polícia, ele já havia sido preso. Aí, agora, mais uma operação, ele volta a ser preso. Policiais do grupo de operações especiais estão cumprindo mandato em um escritório de advogacia de Cuiabá. Durante a manhã desta quinta-feira, os agentes também estão no escritório do Instituto de Gestão de Políticas Públicas, em Sinop. E nós temos... O IGPP é responsável por administrar a unidade de pronto atendimento em Sinop. Durante a operação, foi preso o ex-secretário de saúde, Célio Rodrigues, e também um advogado foi preso. Coloque mais informações aí, que essa última aí ficou bem... A polícia civil prendeu nesta quinta-feira o ex-secretário de saúde de Cuiabá, Célio Rodrigues, e o advogado Hugo Florencio de Castilho. Eles são alvos de operação cartão postal e são investigados por fraudes na prestação de serviços à saúde pública de Sinop. Célio Rodrigues foi preso em Cuiabá e levado para a delegacia de combate à corrupção. De acordo com a polícia civil, o advogado Hugo Florencio de Castilho seria sócio de Célio na empresa Vida e Sorriso, clínica médica e odontológica. As informações são de que ele foi preso em Cuiabá, no condomínio de luxo onde mora. A ação é da delegacia especializada de combate à corrupção. Foram expedidos 32 mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal contra 34 investigados, entre pessoas físicas e jurídicas. São cumpridas seis ordens de prisão preventiva, um de monitoramento eletrônico, duas ordens de suspensão do exercício da função pública, um de suspensão parcial do exercício da função pública, bem como a suspensão de exercício de atividade de natureza econômica de seis empresas. Os mandatos são cumpridos em Sinop, Cuiabá, Varzea Grande, São Paulo, Praia Grande em São Paulo e São Vicente em São Paulo. Treze pessoas são alvo de medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de acessar as dependências administrativas da saúde do município de Sinop, a proibição de manutenção de contato com os demais investigados, a proibição de ausentar da comarca sem autorização do juízo, entrega de passaporte e comparecimento periódico em juízo. Com base nas investigações, também foi determinado o bloqueio de valores das contas bancárias de 34 pessoas físicas e jurídicas, o sequestro de bens imóveis de 21 alvos e o sequestro de bens imóveis de outros oito alvos, a fim de recompor os cofres públicos no montante de R$ 87.419.815,01, que é o valor global de três, eu disse três, contratos celebrados entre Sinop e a organização social que gerencia a saúde da cidade. A justiça determinou a imediata retomada das atividades da pasta da saúde diretamente pelo próprio município, ocupando-se provisoriamente toda a estrutura de uma organização social que vinha prestando esse serviço de forma terceirizada na cidade. O Poder Judiciário ordenou ao município que avalie no prazo de dez dias a possibilidade de rescisão contratual com a organização social, bem como a apresentação de minucioso relatório, dando conta de todas as irregularidades eventualmente praticadas por essa organização social. Foi determinado que o município utilize o valor de R$ 1.798.790,20, que foi prestado pela organização social e investigada como garantia do contrato. E aí tem toda a numeração que o contrato ainda está vigente. Esse montante deve ser destinado ao custeio da saúde do município durante o período da ocupação temporária. Também, a fim de assegurar a continuidade da prestação do serviço de saúde no município, o juízo ordenou a suspensão de todos os pagamentos já previstos ou empenhados para a organização social. Foi autorizado o compartilhamento de provas da investigação e de toda a documentação referente aos contratos com o Tribunal de Contas para a realização de auditoria. Eu confesso à senhora que a explicação é bastante longa, mas necessária. Necessária de poder compartilhar, de poder explicar. A Prefeitura de Sinop também se posicionou. A Prefeitura de Sinop emitiu uma nota informando que não foi alvo da operação e que está à disposição da... Como que a Prefeitura não é alvo de uma operação se a Secretaria de Saúde é diretamente da Prefeitura? E que quem indica a secretária é o prefeito? Como... Eu estou falando por conta própria, já vou continuar lendo a nota da Prefeitura. Como que a Prefeitura fala que não é alvo de uma operação se vai diretamente na Secretaria de Saúde do município? Como que não é alvo se a Secretaria de Saúde do município de Sinop, quem que manda? É o prefeito. Quem que pagou? Foi a Secretaria de Saúde. Como que não tem a ver? Conversa, rapaz. Que não tem a ver? Tem sim. Agora só falta aquele Instagram patrocinado pelo Chacareiro mostrar o pop elogiando e o pop falando mal do prefeito. É porque tem uns que fazem isso aí. A Prefeitura de Sinop informa. Patrocina lá, Cláudio. Patrocina de novo para fazer isso. Tomou conhecimento na manhã de hoje da operação realizada pela Polícia Judiciária Civil, que apura denúncia na saúde pública do município. Ressalta, porém, que está inteira à disposição para colaborar com os órgãos de controle e fiscalização a fim de garantir total transparência de lisura do processo. A sede da Prefeitura não foi alvo da operação ou de qualquer busca. A Prefeitura ainda está se inteirando do teor da operação. É, eu li aí o posicionamento da Prefeitura, a Prefeitura de Sinop, e é óbvio que é estranho sim quando a Prefeitura diz que não foi alvo da operação. Se uma Secretaria de Saúde desta gestão foi alvo, como é que a Prefeitura de Sinop não foi? Mas não pode, porque eu trabalhei no SBT e o prefeito de Sinop é dono, e lá eu entrevistava ele. Aí agora, quando a gente faz enfrentamento com um prefeito, aí lá deve ter algum puxa-saco que tem o Instagram, aí eles gravam eu, quando eu elogiava ele, que era o dono da TV, entrevistava, e agora ele como prefeito e eu criticando. Não pode, não pode, Cláudio, não pode, é só elogiar. Eu só tinha que entrevistar ele quando você mandava, aí agora, quando ele é prefeito, não pode criticar. Faz esse corte, coloca no outro Instagram lá, do queridinho, faz esse favor. Vamos agora falar de mais um parceiro, o Vuvuzito, atacadão dos óculos, é a Mandex, que tem o recado aqui. Bem-vindo, Amanda. Oi, Pop, tudo bem? E aí, pessoal? Estou aqui mais uma vez para falar para vocês que deu a louca na tacadão dos óculos, deu a louca de verdade. Toda loja com até 70% de desconto, isso mesmo, gente. Toda loja com até 70% de desconto. É ou não é agora um motivo maravilhoso para você correr e conhecer uma das nossas lojas. Hoje eu vou te dar mais motivos ainda. Presta atenção aqui em mim, você pode parcelar mesmo os produtos da promoção em até 36 vezes no cartão atacadão dos óculos, sem entrada, sem juros e sem burocracia. Em até 24 vezes sem entrada, sem juros no boleto ou em até 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Não é de parcelar? Não gosta? Então chega mais que eu vou te contar uma coisa que o sol atacadão dos óculos faz para você. Você pode sacar o seu FGTS, sabia? Você pode sacar o seu FGTS e comprar o que quiser no atacadão dos óculos. Gente, você nem precisa saber como, só vai, só vai, porque as meninas vão te dar todas as informações. Elas vão entrar no sistema, elas vão fazer tudo para você. Você só tem que ir lá, escolher e sair com o seu produto maravilhoso nas mãos. Estamos em três lojas, gente, em três endereços. Estamos ali no CPA2, na Avenida Pernambuco, no WhatsApp 999-03-7866. Estamos lá na Vazia Grande, na Avenida da Feb, ao lado do Feb Saúde, no WhatsApp 981-210291. Estamos também lá no Pedra 90, atenção região aí do Pedra 90, na Avenida Newton Rabelo, no WhatsApp 999-49-1700. Corre, gente, corre, porque essa promoção aqui, ó, tá acabando, cara, tá acabando. Corre, 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 vem pra cá. Interrompemos nossa programação para um recado importante. Deu a loja no atacadão dos óculos. Toda a loja com até 70% de desconto. E mais, parcele suas compras em até 36 vezes no cartão atacadão dos óculos, 24 vezes no boleto ou utilize o seu saldo FGTS para comprar. Deu a loja no atacadão dos óculos. Lojas no CPA, Vazia Grande e Pedra 90. Recado dado, um abraço para o meu amigo Alex Barreto, gente da melhor qualidade e é o proprietário aí do atacadão dos óculos. Muito obrigado, viu, Alex, acreditar em nosso trabalho, tá? Julinho, máquina, eu vou para o intervalo e aí eu volto na reta final. 12h46, caramba, eu já volto, vai. Pensa que não, mas passa rápido, né? Nosso programa, ele começa, pode dar o Paulinho aqui, nosso programa começa às 10h30. Eu já volto, já tenho aqui mais um recado. Paulinho, que hora que você entra ao vivo na Band FM? Daqui a pouquinho, Paulinho, às 13h. Eu quero voltar a mostrar a Band FM ao vivo no programa, pô. Tem que acontecer isso. Mas é que a hora que você entra, uma hora, eu já estou encerrando o programa. Vamos fazer o programa seu até 1h30, por exemplo. Ô, Denis, então peça lá, porque em função do Paulinho começar o programa na Band FM... Boa, boa. Peça que o nosso programa vá até às 5h, porque aí a gente consegue mostrar o Paulinho ao vivo. Para esticar o programa. Estica isso. Tá? Porque você entra uma hora e vai até que hora? Vou até às 3h. Então pede para o nosso programa começar às 10h30 e ir até às 15h, até às 3h, que é o horário que o Paulinho está ao vivo na Band. Gostei. Tá? Tá combinado, Paulinho? Bem-vindo, tá, Paulinho? Bem-vindo. Boa tarde, papão. Ótima tarde para você e a todos que estão assistindo. Agora eu vou falar do Atacadão Motopeças, sinônimo de variedade e preço justo sempre, que é a número 1 de Mato Grosso. Falar diretamente com você, meu amigo motociclista, você que tem uma oficina de moto. No Atacadão Motopeças está acontecendo a mega oferta de outubro. Mais de 50 mil itens à pronta entrega, onde você pode comprar no Atacado, pode comprar no varejo e pode dividir em até 10 vezes no cartão de crédito. Então deixa eu falar diretamente com você que ainda não fez a revisão da sua moto, está precisando fazer a revisão da sua moto. Quando você pensar em fazer a revisão da sua moto, Atacadão Motopeças. E nessa mega oferta de outubro, coloque por gentileiros aqui, olha, tem amortecedor Titan 150 Infant 2009, só R$ 115,00 o Paris vai encontrar agora no Atacadão Motopeças. E tem mais. Pneu margem um aro 18, Titan e YBR, dianteiro e traseiro, R$ 120,00 cada. É um festival de pneus que está acontecendo no Atacadão Motopeças. Tem mais. Pneu margem um bróis, NXR, dianteiro e traseiro, R$ 230,00 cada. Então você que está assistindo, está precisando comprar peças para a sua moto, você que tem oficina de moto, já sabe. Passa no Atacadão Motopeças, tem em Cuiabá, Varza Grande, Tangra da Serra e Sorriso. Atacadão Motopeças, sinônimo de variedade e preço justo sempre, a número 1 de Mato Grosso. Papão! Valeu, Paulinho. Obrigado, tá, Paulinho? Eu estou acelerando, Paulinho, que o comandante vai colocar ali em tela cheia uma quantidade enorme. Eu não estou exagerando que o comandante já está mudando ali a quantidade enorme de vídeos com a mesma provocação. Você na audiência, a senhora, perdão, e o senhor na audiência já deve estar percebendo aí. Nossa, Popão, a quantidade de vídeos com a mesma provocação, né? A árvore que cresce e aí o galho vai tomando, tomando, daqui a pouco já está cobrindo toda a fiação elétrica. E a própria concessionária de energia não recomenda, né? De que você ou alguém da tua casa vai lá, suba na árvore e vai fazer a poda. Não, perigo. Tocar nessa fiação aí nem Deus a te permitir. Você está percebendo, né? A quantidade de casas que estão pedindo ao programa. Libera o áudio dessa aí, em especial, só para eu dar voz à resposta da Energiza, por favor. Pop, ó, essa árvore que está tomando conta todinha da fiação. Tem essa e mais lá na esquina. Domingo mesmo deu uma ventania muito forte. Eu não sei como que ela não caiu. E se ela cair, ela vai prejudicar a fiação. A fiação vai arrancar toda. Olha aí para você ver. E lá na esquina. Igual a casa da senhora ou a árvore que está na frente da casa da senhora, o comandante está mudando ali, ó. São várias e a senhora está certinha em gravar o vídeo e pedir o auxílio aí da concessionária de energia. A Energiza agradece o contato e está informando que uma equipe vai analisar a situação informada de cada um desses vídeos. A empresa reforça que é importante as solicitações serem feitas pelos canais de atendimento 0800-646-4196 ou com a Energiza no WhatsApp 99-999-7974. É óbvio que eu estou repetindo aqui os canais de atendimento da Energiza, até numa maneira de devolver a gentileza, já que eles se posicionaram e responderam à provocação. Mas, para o telespectador mandar esse vídeo ou esses vídeos para um programa de TV, no caso nosso, é muito provável que ele já tentou muitas vezes esse canal de atendimento. Com todo respeito, tá, Energiza? É que não teve a rapidez que necessita. E como voltou o período da chuva e junto com ela os ventos, Ah, meu irmão, ora um galho desse cai e dá um prejuízo, ora interrompe até o fornecimento de energia elétrica. Então, eu só estou aqui repetindo que provavelmente cada morador de uma dessas casas, e estou estendendo na fala para que apareça bairro, apareça mais rua, para que todos os vídeos que chegaram vão ao ar. Para que o amigo e amiga da Energiza entenda que há necessidade, sim, de um profissional ir até o local e fazer a poda de árvores. Por mais que vocês insistam que o munícipe, que o contribuinte tem que usar o canal de comunicação. Ele usa. É que, infelizmente, não tem a rapidez que ele necessita que tenha, tá? Vovosito, eu preciso fazer um convite porque hoje já é quinta-feira. A senhora e o senhor já estão seguindo a rede de supermercado Bom Jesus nas redes sociais? Ainda não? Poxa, segue a rede de supermercado Bom Jesus. Oferecemos um convite especial para que você esteja sempre por dentro de nossas novidades, promoções exclusivas. O nosso Instagram é arroba rede de supermercado Bom Jesus. Compartilhamos toda semana as melhores ofertas, permitindo que o senhor ou que a senhora aproveite ao máximo a sua visita em nossas lojas. Junte-se a nós, faça parte dessa comunidade conectada. Rede de supermercado Bom Jesus. Vem, Paulinho! É isso mesmo, papão! Quinta-feira e quinta-feira, pop! Estou de volta aqui no supermercado Bom Jesus porque continua dia de carne fresquinha, dia de primeira e com o menor preço. Deixa eu aproveitar e mostrar para você que está em casa. Olha só o que você vai encontrar aqui no supermercado Bom Jesus. Tem a 100 com osso e osso buco 12,99 o quilo cada. Tem cupim 25,99 o quilo, patinho 31,99 o quilo, ponta de peito com osso. Está na promoção 17,99 o quilo, fígado bovino 7,99 o quilo, colchão duro 25,99 o quilo. Tem colchão mole 31,99 o quilo. Olha o mocotó, tem mocotó na promoção, tem bucho 7,99 o quilo. Cara, falar em bucho, esse bucho que dá para fazer aquela dobradinha. Você que gosta de fazer uma dobradinha em casa, tem aquela carne seca para você fazer com arroz, tem aquela costela para você fazer com uma mandioca, passa no supermercado Bom Jesus. Aproveita a quinta-feira de carne fresquinha de primeira com o menor preço. Então você que está assistindo aí, não perca tempo. Vem aproveitar as ofertas. Supermercado Bom Jesus, você já sabe, é todo dia com você. É com vocês aí no Estúdio Papão. Ah, Vipaulinho, quinta-feira, cada carne boa para o Chus. Eu preciso oportunizar respostas de nossos amigos varzé-grandenses. E as provocações são aquelas mesmas de ontem, dia de ontem. Pode encher a tela, eu tenho a resposta. Eu vou tentar utilizar o mesmo método que agora há pouco eu fiz com a concessionária de energia, até pela grande quantidade de vídeos com o mesmo pedido. Água chegando. Acende a luz aí que fica melhor. Isso aí, senhores. Água chegando na torneira. A gente continua ao vivo até uma hora e, se Deus quiser, eu vou ganhar mais duas horas de programa. E aí nós vamos ter mais tempo ainda para ficar trabalhando. Eu tenho resposta aqui, por parte do DAI, dessas provocações que o senhor e a senhora estão vendo aí. Eu tenho feito falas, eu entendo que críticas sérias, a ocupante de carga eletivos que a C já estavam no poder. Tenho feito. Postei ontem ainda no Instagram, reproduzi o que fiz no programa de ontem. Agora, eu passo a ler uma resposta do DAI. É de conhecimento público que a cidade de Varzegrande tem interminência no abastecimento de água. Para reverter essa situação, que já perdura por vários anos, em 2021 e 2022 foram investidos 200 milhões em recursos públicos da Prefeitura de Varzegrande. Já que o DAI, Varzegrande, é deficitário, pois pouco mais de 42% dos consumidores pagam suas pendências com o órgão que cobra apenas o que é fornecido. Os bairros citados fazem parte do sistema 2 de abastecimento, que se trata do mais antigo em operação em Varzegrande. Estamos fazendo obras de melhoria, como construção da nova ETA Barra do Pari, com a capacidade de 250 litros por segundo, ou 21,6 litros por dia, que está sendo construída em parceria com o governo do Estado e estará pronta, funcionando ainda em 2023, para solucionar o problema de intermitência para essa região da cidade. Também está em construção a ETA Imigrantes de 125 mil litros, eu estou colocando mil litros porque não pode ser só 125 litros, viu, senhores produtores? De 125 mil litros por segundo, ou 10,8 milhões de litros por dia, que será executada com recursos próprios de Varzegrande. Todas essas obras em conjunto, e mais os investimentos feitos no sistema 2, irão disponibilizar mais de 200 litros por capita por dia, para cada pessoa de Varzegrande, quando a Organização Mundial de Saúde, OMS, estima serem necessários 120 litros por dia, por pessoa, em países de clima quente. E essa é a explicação que vem do DAE para os bairros que provocaram Solares do Tarumã, Parque Industrial Atlântico, Residencial Veredas, Paiaguais, Jardim Tarumã. Mas, ó, já houve uma mudança? Já está, pelo menos, é dando um comunicado, explicando um pouco maior? Ontem ainda, ontem ainda, eu via, na sessão da Câmara Municipal de Varzegrande, que a Câmara aprovou mais um empréstimo, junto à Caixa Econômica, para o prefeito Calil Baracate, dentre outros investimentos, construir a nova rodoviária em Varzegrande, e também investir no DAE. Então, investimento continua vindo. Só ontem, a Câmara de Varzegrande aprovou mais de R$ 100 milhões para a Prefeitura de Varzegrande pegar emprestado da Caixa Econômica, e com esse valor, parte dele construir a rodoviária, parte dele investir no saneamento. Tomara que aconteça. Tomara. Porque a maior parte das provocações do Varzegrande continua sendo o não abastecimento d'água. Certo, Júlio Cruz? Vovosito, agora há pouco, eu rodei uma sequência de vídeos de pai e mãe de família pedindo que a concessionária de energia faça poda de árvores, e é extremamente importante. Para mim, isso aqui não é merchan, é utilidade pública. É um recado da Energiza, que é bem importante. Nessa época de chuvas, é preciso ficar muito atento, principalmente quando o assunto é energia elétrica. Quando venta e chove muito, tem mais raios e galhos das árvores que podem cair em fiação em postes. Rompendo cabos e fios, deixando-os expostos. Isso é muito perigoso, e eu falava isso agora há pouco, né? Existe um grande risco de choque, porque esses cabos podem estar energizados. Nessas horas, nada de tentar resolver sozinho, tá? Não se aproxime de cabos partidos, nem tente retirar objetos que caíram sobre a rede. Tem um monte de gente trabalhando, faça sol, faça chuva, passando por atoleiros, cheias. É uma equipe especializada, justamente para garantir que a energia se estabeleça o mais rápido possível, sem nenhum risco para a sua segurança e da sua família. E se precisar, acione a energia através do aplicativo Energiza On, ou pelo chat com a Giza em giza.energiza.com.br. Para saber mais dicas de segurança, acesse segurança.energiza.com.br ou aponte o seu celular para o QR Code, que é a tecnologia que eu sempre falo para a senhora, né? Está aí na tela, a senhora vai pegar a câmera do celular e vai ser transferida na hora para a nossa equipe, tá? Mantenha-se seguro. Essa é a minha sugestão em nome da Energiza, tá? Julinho, assim nós encerramos o nosso programa dessa quinta-feira. Continua aqui na Rede Cidade Verde, vem aí o JMT, muito bem apresentado. Daqui a pouco, nosso amigo Anderson chega aí com boa comunicação. Fica com Deus na minha vida, há 49 anos, é ele que me fortalece. A sorte é minha, gente. Tchau!